É de noite, é de noite, é de dia, chega a sogra, chega a tia, quase cedo, é banela no fogo, quase cedo, quase, vamos voltar Fala, fala, fala meu povo, estamos aí pra mais um talk show do de noite, pontualmente aí às zero horas Aqui de Londres, oito horas aí do Brasil, e a gente colocou, ó, dois relógios aí, ó, Londres Brasil Se não me falha, se eu não estiver errado, é isso mesmo, Londres Brasil, pra vocês verem que é no horário, pra não perder a hora, hein E aí, Renan já tá na área, Wallace, Renan, como de costume, compartilhar com a galera, compartilha com o pessoal aí também Quem estiver chegando aí, já compartilha com a galera, já aperta o coraçãozinho aí também O coraçãozinho entrega pra outras pessoas assistirem também, então, quem estiver aí, já vamos chegar, já dando uma aquecida na ponta do dedo Vambora Bater um papo com esse camarada aí, que canta demais, compositor Tá aí, cheio de novidade O homem tá estourado, o homem tá estourado Olha lá, Renan, Renan É, é isso aí Boa noite, boa noite, boa noite Alô, Flavinho, altas travas Olha, a galera vai chegar hoje, hein De americana, vai chegar em peso aí Hoje é dia de rever a galera aí, na live Quem tá chegando aí, Flavinho Já chega compartilhando com a galera aí, ó Aperta o coraçãozinho Hoje é o dia que eu vou querer ver esse coraçãozinho aí, trabalhando, hein Vamos fazer essa resenha aí, chegar pra mais pessoas Pra galera conhecer o trabalho do Renan Saber quem que é esse cara fera Isso aí, ó Vamos compartilhando com geral E a gente já vai começar esse bate-papo aí Pra gente não perder tempo Isso aí Opa Alô, Frank Pode deixar Hoje ele está em boas mãos, hein Tá nas mãos do de noite Deixa comigo Hoje a galera vai conhecer um pouco melhor aí do Renan, Bruninho Parceiro aí de caneta Já vou convidar ele aqui já pra gente não Não perder tempo Salve, Bruninho Opa Que isso, hein Boa Como que o senhor está? Graças a Deus Melhor do que eu mereço Como diria meu parceiro Wallace Costa Compositor Melhor do que eu mereço E o senhor aí? Como é que está por aí? Hoje de casa nova pra receber o senhor aí, ó Não sei se você está vendo aí Vamos embora Vamos embora Dando um talentinho E o cenário bonito É Só não deu tempo de ir lá dar um tapa na lata pra você também, mas Eu não fui também Tô aqui de bonézinho que tá O negócio tá feio aqui Aquele bonézinho pra esconder a moita, né? Exatamente Como que você tá? Tô bem, mano Graças a Deus É Como eu disse aí brincando Mas melhor do que eu mereço Realmente A gente vem Pende um tempo aí Você tá ligado Correndo atrás E colher Nem que seja Um, dois por cento De fruto aí Já é gratificante pra caramba E combustível pra continuar, né? Pra partir pra cima mais ainda Exatamente Os micro resultados É o que faz a gente Continuar dando os passos Tá no detalhe, né? Tá no detalhe A coisa tá no detalhe Tá no detalhe Tá no detalhe A gente tem que prestar atenção no detalhe, né? Exatamente Ó, já quero Já quero começar Te agradecendo aí Por esse tempo aí Pra tá batendo papo comigo Imagina Imagina Sei que a sua agenda Tá bem busy aí Tá trabalhando bastante, né? Graças a Deus Graças a Deus E agora com o mundo Mas é louco Estamos em casa, né? Era pra ser segunda passada, né? Mas não deu certo Então estamos aqui Vambora Pra cima E vambora Quero agradecer também Agora aí, ó Já tô até com um patrocínio aí Uma pessoa que tá apoiando No Talk Show A Ana Bonfá Que esteve comigo A semana passada Se tornou uma apoiadora aí Do Talk Show Preparadora vocal, né? Preparadora vocal Isso, coach vocal Canta A gente vai tá fazendo Alguns trabalhos aqui Na Inglaterra Aqui também Hoje Uma reunião Foi bem bacana E é isso Vamos pra cima Deus abençoe Amém Renan Pra galera Que não te conhece Pra galera Que nunca te viu Que tá chegando aí Que é bem difícil, né? Que aqui uma grande parte Da galera que tá chegando Já te conhece Mas fala pra mim Aonde nasceu o Renan? Como que foi a sua infância aí? Conta aí um pouco Pra gente aí Mano, nasci Em americana Meus pais sempre moraram Em Santa Bárbara Mas eu nasci em americana E De infância assim Nunca morei em americana Sempre em Santa Bárbara Só Nasci e já Fui pra Santa Bárbara Morei Durante Cara, acho que Minha infância Adolescência toda E Fui pra americana Acho Acho não É A gente morou em Santa Bárbara Vários lugares de Santa Bárbara Porque meu pai trabalhava Na época ele trabalhava Pra um parente Nossa Ele trabalhou muito tempo Na Goodyear Depois saiu da Goodyear Pra correr atrás do sonho dele Que era com fotografia Que é o que ele trabalha até hoje E Assim como na música Na época era muito caro Comprar Máquina e tal Então ele tinha que conciliar Com outros trabalhos E ele foi trabalhar Pra um parente nosso E Sempre a gente morava Numa casa desse parente Que ele tinha uma casa Num bairro e tal E aí Não, vai ter que sair da casa Vai ter que ir pra um bairro tal Porque Aí nós íamos pra outra casa Aí Até meu pai Com muito custo Consegui construir Um cômodozinho lá A gente morava Num quadrado Dividido por guarda-roupa Eram as paredes do cômodo A cozinha era na área E Aí Mas era nosso Tipo Não tinha mais aquele negócio Tipo Do nada Tem que mudar dali Durante minha infância Eu mudei tanto Muito Acho que a única vez Que eu morei em Americana Foi na época Que a gente morou No Parque Gramado Você tá ligado? Sim E a gente morou Um tempo no Parque Gramado Mas não foi muito tempo Depois já voltamos Pra Santa Bárbara de novo Mas morei 31 de Março Planal do Sol Cidade Nova Pérola Esmeralda Zabane Jardim Europa Moramos em todos os lugares Ali que você imaginar E aí Após casar Eu só morei em Americana Mudamos pra Americana Mas a minha infância Foi toda em Santa Bárbara Minha Formação musical Praticamente Porque vem de igreja Isso Que eu ia te perguntar Qual o seu contato Com a música Foi através da família Como foi? Foi através da família Desde que eu me entendo Desde que eu respiro Assim Minha mãe sempre fez parte Quem é evangélico Sabe que tem As irmãs do círculo de oração Que é a base da igreja Que é as irmãs que oram Pra todo mundo Que Deus dá livramento Pra todo mundo Por causa delas Que elas estão com o joelinho Lá no chão E essas irmãs do círculo de oração No culto Elas cantam sempre Uma, duas músicas Minha mãe sempre fez parte Minha avó sempre fez parte Meu pai Antes de ir pra igreja Na adolescência dele Ele fazia cover do Beatles Tocava tudo Você pensava dos Beatles Jovem Guarda Roberto Carlos Então sempre tocou o João Muito bem Cantou E Minha irmã canta Também canta muito Canta até melhor que eu E Tipo assim Mas o meu primeiro contato Com a música Não foi nem cantando Foi Tocando bateria Eu ficava Que nem minha irmã comentou Agora Batendo nas panelas Cascuia de pau Nas panelas da minha mãe Batia no ritmo Aí A A minha mãe falou Ué Esse menino tem ritmo E eu chegava na igreja Eu ficava enchendo O saco dos músicos Cutucando Com 5, 6 anos Deixa eu pegar o pandeiro Sabe o Meia Lua? Sim Eu pegava E ficava atrapalhando Os caras Até que um dia Os caras falaram Mano Batera não tá vindo mais Tocar Vamos ensinar esse menino aí Aí eu tocava Dois, três hinos Os caras tinham que tocar Sempre o mesmo hino Porque eu só sabia Aqueles três As viradas A hora e tal Mas meu primeiro contato Foi pela batera E Até hoje Eu sou apaixonado Por todos os instrumentos De percussão Bateria Mas assim Com a música mesmo Foi através da batera Com nove anos Que eu comecei a fazer um som Com outra galera Tipo assim Ó Você tem que respeitar Aqui Porque vai ser a hora Do cara da guitarra Fazer o solo Aí tem A hora que é o refrão A hora que eu comecei a aprender Que música não era Tipo O que eu fazia lá em casa Nas panelas Com as colheres de pau Foi com os nove anos Que aí tinha aquela Ainda mais igreja Que você não pode fazer muito barulho Tem que ser regladinho ali Sim Foi um contato legal Que eu tive com a música De entender mesmo O que que é a parada Com nove anos Tocando bateria Mas é Cantor mesmo Eu nunca me vi Nunca me vi cantando Eu queria tocar bateria Foi um tempo pra tatuí Ver como é que era E tal Olhar os caras Que já Né Mas foi assim Na minha infância A partir dos nove Aí você Só tocando bateria Sem cantar Sem E tudo na igreja Na igreja Na igreja Que ministério Que vocês frequentavam Que vocês frequentam Na sua igreja ainda Asembleia de Deus Belém 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 Por um tempo Depois um pastor Que era muito amigo Do meu pai Que foi até o pastor Que consagrou O meu pai A pastor Ele criou O próprio Ministério O próprio Ministério dele Que era o Ministério Betel E aí Meu pai foi junto com ele E aí foi onde eu tive As maiores chances De poder fazer um som Mesmo Sabe De estar Ensaiando Junto com a galera A galera Respeitar Falar Não Deixa o menino tocar Mas era bem novo Com nove anos Atrapalhava todo mundo Só Só O irmão falava assim Lá vem o peitilha Lá vem ele A gente sabe Como que é isso Hoje Você põe cara de pau O que é Você põe cara de pau Eu fechava o olho E dane-se Vambora Cara de pau Tô nem aí Mas o irmão Fechava a cara Tinha um Que falava Só faz barulho Esse menino aí Mas não tinha Graças a Deus Um menino que Que tocava Não ia mais Eu falei Agora é minha vez Foi muita escola Escola muito Pra mim Foi a maior escola Que eu já tive Até hoje Foi a igreja É a igreja Legal Bacana Renan Então legal Cresceu na igreja Tocou na igreja Primeiro contato Com a música Na igreja E aonde que você Foi encontrar Com o pagode Acredito que você Já ouvia alguma coisa Na rádio e tal Mas como que foi Seu primeiro contato Com o pagode Cara Até hoje Eu tenho algumas dificuldades Por conta disso É Eu nunca fui muito De ouvir muito O pagode Samba Até porque na época Tinha um preconceito Minha família nunca teve Meu pai Minha mãe nunca teve Minha mãe gostava De um monte de cantor Meu pai gostava dos Beatles Mas tinha um negócio Dentro da igreja Que essa coisa De ouvir música secular Não pode Porque é do diabo Porque não sei o que A gente dentro de casa Sempre soube Que só era besteira Mas eu nunca me liguei Muito assim De ligar o rádio E ficar ouvindo ali Eu ouvia mais música Gosto eu mesmo Gostava de coisa internacional Até hoje gosto Mas até hoje Com o repertório Que os caras puxam Um negócio muito lá atrás Eu tenho uma dificuldade Porque eu não acompanhei Essa época Assim E o primeiro contato Que eu tive Com o pagode Foi um trabalho Que a gente foi fazer Pra escola Até essa época Eu já tinha uns 15 anos E eu já tinha começado A cantar na igreja Que também foi por acaso Tipo Um rapaz que solava Música Não tava bem Não lembro Ou não foi na igreja Ou tava rouco Não lembro E eu era afinadinho E eu era afinadinho ali E os caras Põe o Renan pra fazer Põe outro pra tocar bateria E o Renan vai solar Essa música aí Era uma música Daquele grupo Diante do Trono Não sei se você já ouviu falar Já Já conheço Aí pô Sabia todas Porque em casa Tocava o dia inteiro O DVD dos caras Aí eu falei Não, vambora Eu faço Aí fiz Sem saber muita coisa Sem saber respirar Sem saber Mas agradou A galera falou Não, você pôs um Sentimento legal Na música Aí já Já interpretei De uma forma minha Tipo Falei Ah, não vou cantar igual Já tinha isso Com 15 anos Falei Não vou interpretar Igual o cara canta Eu vejo os negrão lá Metendo Uou, uou, uou Vou fazer alguma coisa Ficou uma bosta Mas eu fiz Ficou uma bosta Mas eu fiz E aí Tipo assim É Aí nisso Surgiu na escola Um dia Que era pra fazer Um trabalho Que podia fazer Qualquer coisa Você tinha que fazer Uma apresentação artística De alguma forma Se você quisesse subir No palco E bater balãozinho Era O professor Deu essa Até hoje Eu Eu agradeço Por Por esse professor Ter feito isso Que era uma matéria Nada a ver Não lembro se era física O que que era E ele falou Ah não Hoje eu vou Vou dar minha nota Final do ano aí Num concurso Artístico Vocês vão fazer Alguma apresentação Lá no palco E aí os meninos Juntou Falou Mano Vamos fazer Um tinha um banjo Outro tinha um tantã Outro tinha um não sei o que Vamos fazer uma apresentação De pagode Vamos tocar um pagode Lá no palco E eu ficava resmungando Algumas coisas Na sala de aula Cantando alguma coisa Os caras O Renan canta O Renan canta A gente fica fazendo Lá 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 Já com umas ideias De composição na cabeça Eu ficava cantando As melodias Pra não esquecer E aí os caras Não, o Renan canta Aí fomos lá Subimos no palco Cantamos Eu lembro até hoje A gente cantou Uma música do Só pra contarear Na época Tava na moda É Putz Que música que era Vou lembrar Até o final eu lembro Aí A gente cantou Tá Pô foi bom pra caramba Recebemos 10 Aí uma menina Chegou assim Nós descendo do palco Vocês vão tocar No meu aniversário Ei Não, não é grupo Eu falei pra ela Não, não é grupo não Não, não quero saber Foi mó legal Vocês vão tocar No meu aniversário Aí ela foi e fechou Não, ela vai tocar Nesse aniversário então Ela sabia Tipo 3 músicas Eu sabia Uma música Do Revelação Uma música Do Arte Popular Uma música Só pra contarear Nós fomos Tocamos 3 músicas Os convidados Do aniversário Da Mina Oiane Falaram Ué, acabou Tá indo Que eu tocou Nós tocou 3 músicas E levantou Ah, beleza gente Valeu, obrigado Nem por isso Não tinha essa malícia Não tinha essa malícia Agradecer o público Nós tocou Parou e levantou E foi comer Beber Na festa Sem levar nada Nós é os artistas Cantou 3 músicas Ela era um artista E aí o povo Ficou olhando Ué, acabou O pagode Aí teve uns que Graças a Deus Que dava uma bosta Aí Fugiu essa coisa Tipo, pô Dá pra fazer Dá pra mexer Fazer alguma coisa Nem que for Pra nós tirar uma roda Pra nós Fazer um churrasco O menino toca cavaco O outro toca pandeiro O outro toca reco Legal, vamos Fazer Aí nós se juntava Tipo, sábado à tarde Ficava batendo no balde Porque às vezes O menino tinha um tantã Não vinha E aí o outro Tocando o cavaquinho Lembrando umas músicas E eu não sabia nada Porque eu não acompanhava Esse mercado De música Secular de rádio E tal Como tem hoje Aí Foi rolando Os caras me mandavam Tipo, mano Vou mandar pra você aí Uns arquivos Você imprime aí Aquelas Umas 50 músicas Aí eu imprimia todas Ficava vendo E na época Não tinha internet Igual hoje Você tinha que esperar Tocar na 105 Pra você ver Como que era a melodia Notícia Eu tocava muito pouco Pagode As rádios daqui E aí Do lado da 105 Aqui Com o botão Do rec E do play Do play Do rec E do outro Aí tocava Sorriso Maroto E gravava Aí Tum Aí dava Acabava a fita Eu falava Putz Aí eu ficava vendo Que música Que eu não queria mais Que eu já tinha decorado Deixava no ponto Pertinho Aí começava a tocar Turma do Pagode Reclarei Gravava Aí depois Eu ficava ouvindo Quanto que eu queria E eu encheu o saco O meu avô Que tinha esse Esse rádio de gravar Eu fiquei enchendo o saco Enchendo o saco Enchendo o saco Enchendo o saco A minha mãe arrumou um lá Não lembro se foi minha mãe Se foi meu pai Arrumou um lá pra mim E eu ficava ouvindo Lá baixinho também Porque 105 Ia né mano Até de madrugada Tocando só Pancada Eu gostava muito Sempre gostei muito de rap E eu ficava ouvindo E aí fui Fui me atualizando Pelo repertório Então A sua pergunta Foi o primeiro contato Com o Pagode Foi isso Foi esse festival Que a gente fez Na escola lá Um trabalho De uma matéria Nada a ver Nem era de artes Nada Juntou uma galerinha Aí eu falei Pô mano Eu gosto disso aqui Eu gostava muito Eu já ouvia Escondido O único grupo Que eu ouvia escondido Eram os travessos Gostava muito Do Rodriguinho Eu falava Pô esse cara Legal A voz dele Pô canta tudo E aí eu ouvia Ouvia Escondidinho Mas só eles Não me interessavam muito Pela batucada Sabe Eu achava mais legal A parada Sabe Aquela Aquela Black Nossa É isso aí E eles que faziam Na época Era eles que faziam Essa parada Então eu ouvia Aí algumas coisas deles Eu já sabia Mas o primeiro contato Com o Pagode Foi nesse Nesse trabalho Da escola E quem Que fez com você Nesse primeiro Grupinho Mano Nenhum Nenhum seguiu Carreira De nada Mas tem o Cabeça Que é um parceiro meu Que hoje é proprietário Da Untec Baterias Avenida São Paulo Ali O cara é foda Espetacular Generoso demais E ele que sentava Comigo Mano Você tem que aprender Fundo de quintal Você tem que aprender Sensação Isso aqui que é bom Isso aqui é o ouro Do bagulho Você tem que aprender Isso aqui E tal E me passava Escuta esse aqui Mirgu Neto Escuta Dona Ivone Lara Jovelina E eu fui ouvindo Me apaixonando Pela parada E ele tinha disco Fica, cassete, CD E eu ficava Mano A mãe dele Já não tentava mais Ver minha cara Eu ficava Almoçava, jantava Ficava lá Então é o Cabeça Que tocava o Cavaco Tem um parceiro meu O Wellington Que virou DJ A toca nas festas Por aí Mas ele corta cabelo Na verdade DJ é mais um lazer Que tira onda Tem o Bafão Que foi jogar bola Não deu certo Agora tá trabalhando também Mano Era muita gente Tipo o grupo Tinha uns oito Nossa Teve gente Que só tocou Com a gente lá Nesse dia Depois também Não se reunia mais Com a gente Foi só pra ganhar nota E tal Mas tem uma galera Muito boa Muito boa mesmo Que a gente se reunia Pra fazer Esses sábados à tarde Pra ouvir um som E tentar atirar E tal Foi através desse cara aí O primeiro contato E fala pra mim Quando foi que assim Você se interessou mesmo Falou Pô Acho que eu vou cantar mesmo E uma primeira rapaziada Que você fez um grupo Que você falou Pô Esse grupo aqui Já tá legal Mano Foi É um galera Até que você conhece Foi o Com Sem Malícia Que depois virou Nossa Voz É a mesma formação Praticamente O Zé Zezinho Que você conheceu também Na verdade O Zezinho De vez em quando A gente foi uma vez Lá na casa dele Pra você ver como que é interessante O Zé Eu acho que é o cara mais Mais generoso Que eu conheço A gente chegou lá um dia No Areião E ele tava lá sentado Eu falei Mano E aí Beleza Os caras falaram Que vocês tem uns instrumentos De samba Nós tá tocando ali embaixo Fazendo Mas nós tá batendo no balde Eu queria um rebolo Emprestado Mó cara de pau Cheguei ali na roda dos caras Eu não conheci ninguém Aí o Zé falou Ah você queria um rebolo Emprestado Mano Tá na favela Os caras tão fazendo Um samba na favela Vamos lá Se já tiver acabado o samba Você já pega o rebolo Eu empresto pra vocês Beleza Aí descemos de bike Lá na favelinha Lá tava tendo Um pagode no bar E os caras Tavam com um tantanzão O rebolo Repique de anel Repique de mão Aí o Zé falou Mano Vou levar o rebolo embora Hoje só fala tantan Na época eu falava rebolo É rebolo Vou levar o rebolo embora Porque vocês tão Repique de anel Repique de mão Tantanzão Não vai fazer falta Vou levar porque o menino Vai usar ali e tal E ele nem me conhecia Ele tirou da roda dos caras Vamos vai Bom vou descer lá com vocês Aí desceu pra gente Lá onde a gente tocava Fazia um samba E aí ele tocou com a gente Aí a gente viu O jeito certo De tocar o tantan Porque a família inteira Do Zé é sambista Dadinha Semia Os caras lá Todo mundo tocava Alguma coisa Repique, pandeiro E ele tocou o tantan Do jeito certo Ela falou Mano, então não era Nós tava tocando errado É assim que toca E aí ela convidou o Zé Pra ficar com a gente Mano, fica com nós Então, não sei o que Beleza Aí começamos a se reunir Lá no Areião Que aí a gente começou A gente começou a ver O samba Os caras chamavam Chamada de repique Virada de tantan Caralho O que é isso aqui O que tá acontecendo aqui Eu ia Não sabia Pra mim só tinha Pra mim só tinha esses bagulho Lá no Rio de Janeiro Rodona, cerveja Churrasco E aí eu falei Pô, é isso aqui É isso aqui Vou ficar aqui Não vou embora mais não Aí o Zé Falou Mano Tem uns eventos aí O Tico Que hoje é falecido Você deve ter conhecido também O Tico Ele fazia muito evento Ele fez o Boca Louca Brama a um real Ele trouxe essas paradas pra cá E ele E ela era muito amigo do Zé Aí ele falou Mano Vocês não querem tocar ali? Não Porque ele via lá tocando lá Tudo junto Uns caras fazendo cavaco Outros fazendo não sei o que Vocês não querem tocar Num evento meu ali não? Ensaia aí Vai tocar Vai tocar num evento meu ali Falei Ué Beleza Aí a gente começou Antes de tocar nesse evento dele A gente começou a fazer uns sambas Nos postos Postos de gasolina Por cerveja mesmo O cara botava umas caixas de cerveja lá Aí começou a botar Os postos de gasolina Lotava o posto em frente do shopping Lotava o posto lá da Nardini Na esquina Lotando E aí Alguns contratantes olhou Falou Ué Mas esses meninos lotam Bagulho assim Mas não é Porque era de graça E aí o Tico falou Você vai tocar numa festa pra mim Isso aí A gente tinha Sem malícia Quando a gente gravou O primeiro Na época nem existia EP Mas a gente gravou um CD Só com três músicas Disco mesmo Só com três músicas Mas nem existia esse termo EP ainda Aí o nome sem malícia Chegou pros caras lá do Rio de Janeiro Que também chamavam sem malícia As caras ligou Mandou e-mail Falou Mano Esse nome aí é nosso Vocês não podem usar esse nome Sem malícia Não é caramba E tal Não sei o que Aí o cara mandou o registro do nome No e-mail Tudo Se vocês continuarem Vai processar e tal Falei Caramba Chegou lá no Rio O nome do cara Então quer dizer Que ela tá fazendo barulhinho Porque ela tinha Gravado As três músicas Colocado no YouTube Mas sem patrocinar Sem fazer trampos Sem nada E a gente foi olhar Lá no YouTube Lá tá um comentário Dos caras Ó Mandamos um e-mail Pra vocês Aí eu falei Mano Vamos trocar de nome Aí pensão 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 Ainda com a mesma formação Virou Nossa Voz E aí você conheceu de perto Você esteve junto E tal E por que do nome Por que do nome Nossa Voz Eu vou te fazer essa pergunta Porque Na época Os caras falaram Que era por causa Da música do grupo Que tu tocava É isso mesmo Ou nada a ver Qual Do Brunet É Mano Não Na verdade Nada a ver A gente ouvia muito Brunet Muito 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 Eu sou fã do Dani Até hoje Você é louco Eu sou fã Pra mim Pra mim De verdade Aproveitar esse gancho Aqui Falar publicamente Pra mim De todos que eu vi Eu já vi todo mundo Já vi Pérez Já vi Belo Já vi Sorriso Já vi todo mundo ao vivo Pra mim ao vivo O homem é o melhor Não tem como O Dani é o melhor Que eu já vi ao vivo Falando de cantor Pra cantor Divide opiniões Porque tem gente Que confunde fama Problemas técnicos Tem gente que confunde fama Com Como eu posso dizer Com sentimento Fama Lógico Eu sou muito mais O Belo Muito mais O Pérez Muito mais O Ferruge Mas Sentimento Passar um sentimento Pra quem tá ouvindo ali Igual o Dani Eu nunca vi Então eu era fã Incondicional Do Grunel Mano Eu brigava Porque tipo assim Vocês gravavam As paradas na unha Vocês faziam bagulho ali Vocês mesmo Sem Sem ficar Feitando o pavão E eu falava Caralho mano Que bagulho Aí tinha uns caras Que falavam Pô mãe Os caras podiam ter caprichado Ah O cenário Foda-se o cenário Olha esse cara cantando Olha os caras tocando Olha o balanço Então tipo Eu era fã Eu brigava Defendia Mas Nesse caso Nossa voz Não teve a ver Com a música Porque ia ser Nossa vez Nossa vez Nossa vez Nossa vez Nossa vez Nossa vez E aí nos 45 Eu bati o pé Falei pros caras Não mano Nossa vez não Nossa voz Porque tem um monte De músicas que falam Tem umas músicas Do fundo de quintal Que falam Nossa voz Tem umas músicas Nós vamos Tipo assim mano Nós vamos Nossa voz Vai pegar esse gancho aí E tal Os caras abraçou Vambora Vambora Nossa voz Então vambora De Nossa voz Aí tinha uns nomes Muito nada a ver Eu falei mano Nossa voz E aí escolhemos o nome Assim ao acaso Nada a ver com nada Não teve nenhuma Ponte de inspiração Tipo ah Por causa disso aqui Mas é Quanto ao grunês Você é louco Eu sou Até hoje Comentário que Aqui eu sou a favor Tem que ter coisa do grunês No Spotify Urgente Ó Vai ficar Minha responsabilidade Eu tenho todas as músicas Eu vou colocar No Spotify Negócio aí Mas se precisar de ajuda Conta comigo Eu tô fuçando Eu mesmo subo as minhas Então a gente vai conversar E a gente entrega lá pra UAN Fazer o trabalho de espalhar Até mandar um abraço Pro Bruno da UAN Que é parceirar Seu presidente da UAN RPM Tá ajudando a gente muito Mas se eu precisar Quando tiver qualquer dúvida Acho que você manja como que é Mas se tiver qualquer dúvida Conta comigo Não manjo não Não vou subir nenhuma Não, então vamos subir Vamos fazer esse negócio aí Eu quero fazer parte disso Vambora Eu quero botar Aqui pra mim Coisa boa, hein Coisa boa, hein Gente Quem tá assistindo aí Promessa dívida Eu vou cobrar isso aí É, não Pode, pode Pode cobrar Pode cobrar Vamos subir Coisa boa Vambora É muita música legal Eu, modéstia a parte Falando Até hoje Eu acho que O repertório Que a gente gravou Não, foda Isso acontece Na contramão Do que tava na moda Porque tava na moda Tô na pista Tô livre pra voar Tô, né E lê, lê, lê E lê, lê, lê E o sentimento O nego foi deixando pra lá E era tudo Vou te pegar Você vai ver E vamos beber E camarote e tal Vocês vieram, mano Você é louco Vou te pedir Por favor Você é louco Não tem como Eu ouvia dez grupos Tudo igual Lê, 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 lê Penequete Na hora que eu ouvia Grunês Você falava, mano Diferente Não tem jeito Então é legal Vocês faziam a verdade A verdade de vocês O sentimento Que vinha Vamos fazer Independente Se a galera não quiser Se a galera Estiver pensando Em lê, 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 lê Camarote Cachaça Vai fazer aqui Que a nossa verdade E rolou demais Isso é louco E um fator interessante Pra época Acho que o único grupo Que fazia O que a gente fazia Era o Truma do Pagode Que era cantar O repertório inteiro A gente cantava Todas as músicas Nossas Quando a gente Quase sempre Era todas as músicas Nossas E Pra galera Que não entende Que tá ouvindo Que não entende O risco disso Você corre o risco Do público lá embaixo Cruzar o braço E ficar tipo Só que Mano De verdade Todo mundo era brabo Mas o sentimento Que o Dani Passava cantando Emocionava Sem a pessoa saber E nego Perguntava se a música Era do Sorriso Maroto Se a música Era do Belo Se a música Era do Porque era muito bom Aí ele passava Um bagulho Assim olhando no olho Ele cantava Olhando no olho De todo mundo E você falava Mano Pode cantar Trinta músicas Do Seis Que vai ficar aqui Que é bom pra caralho Lembra uma vez Que nós tocou Depois de vocês No Lítero Que eu não sabia O que eu ia fazer Eu falava Mano Eu vou subir Pra fazer o que Depois disso Porque o homem Padrinho Porque o homem Arrebentava E a galera Vinha junto E tal E até Uma vez ele cantou Acho que foi Saí meu samba O ano inteiro Cantou de um jeito Lá que eu falei Ah mano Lá é a mão Mas o que Aí ele falou Mano Vamos subir Fazer nosso trampo Mas fodeu Não tem o que fazer Foi lá no Lítero Eu não vou dessa No Lítero Falei mano Vamos fazer Mas já era pra nós Mas vamos Vamos voltar lá Que o assunto Hoje é você Mas eu acredito Que isso também É uma das minhas É uma das minhas referências Foda O Dani é uma das minhas referências Até hoje Eu vou falar uma coisa Aqui Ele gravou aquela música Que o Cafu fez Pra que fingir assim Se gosto de você Eu tava filmando Eu não sei se você já contei isso Dentro do aquário E eu tava Vindo a voz dele Foi voz e piano A música Cara Antes da música acabar Eu tava aqui Imagina o negrão O homem tem a lágrima na voz Fale o sítio Fale o sítio Fale o meu olho Sabe por que? Assim Quem não tem a sensibilidade Não vai entender Vai falar Que negrão bobo Chorando Chorando Mas quem tem a sensibilidade Não tem como Não existe Você vai parar Vai ouvir Vai se emocionar E você vai segurar ali Pra não soltar a lagriminha Porque senão cai mesmo Cai É dom É dom Não tem jeito Quem tem o dom De tocar as pessoas Fazendo qualquer coisa Tem gente que tem o dom De tocar as pessoas Fazendo Cuidando do cachorro Ele pega seu cachorro Pra cuidar De um jeito Que você fala Pô, me emocionou A verdade que o cara passou ali Então é dom O Dani tem esse dom aí Coisa mais linda É uma das minhas referências Com certeza Brabíssima Pra mim também Eu como Eu faço das palavras Suas das minhas Eu nunca vi Eu também já vi Todo mundo cantando De perto Ninguém cantando Igual ele Nunca Eu nunca vi Nego faz Faz chover no estúdio Ao vivo Ao vivo Ali Parecia com o homem De três pulmões Não tem jeito Sentar aqui na frente Agora E cantar É Ele sentar Pra cantar Sem nada Sem violão Sem piano Você fica ouvindo É dom É Mano É diferente É diferente Vou cobrar de noite Vamos subir as músicas Eu vou fazer propaganda No meu Instagram Das músicas Vou pôr o link Vocês vão saber Do que o nome está falando É isso Mas é isso A primeira formação Que eu vi Que dava Pra correr atrás De fazer um negócio Legal e sério Com samba Com palódio Que na nossa época Menos Mas sempre foi Muito discriminado Com família Vizinho Com vagabundo É baderneiro É tal Chama a polícia A primeira A primeira formação Foi com nossa voz Após ir lá Sem malícia Deu sem malícia Ali a gente ainda Ah vamos brincar Aqui Vamos bagunçar Virou nossa voz A gente fez camisa Toalha Adesivo Pros instrumentos E camisa Pros músicos E aí a gente viu Falou Não mano Dá pra Dá pra fazer Um bagulho legal Gravamos um CD Com 13 faixas Nós estamos Mais de 20 mil CD foi muito Bem aceito Na região Tocou na Band Tocou na estéreo Tocou na Notícia Tocou na Difusora Um pouquinho Também Então foi muito Legal mano Mas foi a primeira Formação que eu vi Assim Falei mano Dá pra viver Isso aqui Ainda estamos Muito longe Do que tem Que se fazer Mas dá Alô Aldo Ah o Aldo Tinha o CD Da nossa voz Ó Só pra galera Entender Que ano Que foi isso aí Porque Pra gente Ter uma noção De quem Eu sou ruim Eu sou ruim Com data Mas que a gente Gravou esse CD Acho que foi 2007 2008 Foi essa Época mesmo Alô Meu parceiro Tá chegando Uma galera Deixa eu mandar Um abraço Pra galera Também O Renan Costa Que tá tocando Com você O Renan Monstruoso É nóis Vai devagar A galera A galera Que tá chegando Um abraço Pra todos Aperta o coração Vamos compartilhar Essa live Vambora Alô Flavinho Alô Flavinho Meu parceiro E aí O preto O nego O meu atacante Corre pra mim Quando eu vou jogar Bola Ele corre pra mim Tá cansado Já de correr pra mim Deu uma folga pra ele Uns três sábados Que eu não vou jogar bola Mais pra ele Poder jogar tranquilo Se não ele fica Correndo atrás de mim E aí Então continua Já quebrei Todo esse raciocínio Vambora É assim mesmo? Não mano É isso Aí Você perguntou Qual foi a primeira Formação que eu senti Assim né Que dava pra Foi essa Foi o Nossa voz A formação Que a gente mudou O nome De ser malista Pra nossa voz E eu vi Que a galera Queria Mesmo Tinha aquela Aquela gana De fazer um trampo Bem feito Lógico A gente era ingênuo Pra caramba Na levada Mas era Uma vibe Muito verdadeira E o público Comprava O público Vinha junto A gente fazia bagunça A coisa que até hoje Eu faço Eu faço Desde a nossa voz A gente fazia um bloco De funk E zoava E a galera Vinha junto Então era muito legal Muito legal Era ingênuo Musicalmente Era bem ingênuo Só que era uma vibe Muito verdadeira Então a galera Ia mesmo Lotava os shows E tipo Era daqui da região A gente tinha Uma Uma agenda Muito boa A gente abria Vários Tempo Que eu continuava Que eu ia falar O Tico Que era empresário Nosso na época Que já morreu Que Deus o tenha Ele falou Vocês vão tocar Um show pra mim Então ensaia aí Nós ensaiamos lá Umas três, quatro vezes Ele colocou lá Pra abrir de pichote Sete mil pessoas No Veteranos Na hora que eu abri A cortina Batendo uma na outra Assim A senhora falou Vambora Vambora Vamos fazer Eu era o único Que tava cagando E os moleques do grupo Não Vambora Vamos fazer Vamos Vamos Aí entramos no palco Eu lembro Até hoje Ela entrou com aquela É Me ama Me beija Sabe Levou um trombote Bateria O Jorge Marreta Na percussão Dodói na batera Esse cara era bom Aí era A galera gostou Pra caramba Sete mil pessoas Cantando junto Foi uma experiência Muito boa Mas assim Tipo assim A primeira música Eu fiquei nervoso É da segunda pra frente Falei Mano Tô em casa Galera já veio junto Vambora Vamos fazer o trampo Foi legal pra caramba Mas foi surpresa Ele não falou pra nós O que que era Na hora que nós chegou lá Era um veterano Sete mil pessoas Show do pichote Falei Ah Agora Então ele meio que Ele meio que falou Mano É isso Jogou nós na ladeira Sabe Tipo Vai, faz Foi bom pra caramba Foi legal pra caramba Antes vocês iam pipocar Iam falar assim Ah não Não Ainda não é da hora É Exatamente Ele foi sábio Ele falou Mano Vai que Eu seguro A festa é minha Eu tô contratando todo mundo Se for ruim Para Bota o DJ Mete a cara Falei Vambora Mas foi bom A galera recebeu bem Legal pra caramba Foi aí Depois do Do Nossa Voz Mano Que Nossa Voz Ficou quanto tempo O grupo O grupo Ficou um tempo bom Né mano Ficou bastante tempo Acho que foi oito anos De Nossa Voz Mano É Eu tô muito ruim Com data mano Sou muito ruim Com data Mas eu lembro que eu saí Do Nossa Voz Em 2010 Perto de Outubro de 2010 Então não foi oito anos não Pô 2007 2007 Ah tá Tá O grupo bem antes Bem antes O grupo 2007 A gente não gravou o CD Entendi O CD com 13 faixas Foi por ali 2007 2008 Nós já tinha uma caminhada Aí que nós foi pensar Vamos gravar de novo Porque nós já tinha gravado o EP Perdeu Porque eu não podia mais usar Sem Malícia E a música principal Chamava Sem Malícia Era o nome da música Antes Aí a gente pá Foi juntando Foi juntando E conseguimos gravar Em 2008 2007 Se eu não me engano E aí em 2010 Eu saí Em 2010 eu saí Fiquei dois anos fora Fui cantar em banda de baile De casamento De formatura e tal E O Caxi já era Muito melhor Do que o do Pagode Foi onde eu realmente Trampei profissionalmente A gente foi pra Recife Goiânia Foi pra um monte de lugar Tocar Tocamos na Red No mesmo palco Que o Djavan já tocou Fiquei no camarim Que o Djavan ficou Eu ficava olhando assim O homem ficou aqui E tal Não sei o que E a mulher Ela fez questão De falar Ah esse camarim Vocês vão ficar hoje Porque lá Onde a gente tocou Tem quatro camarim Dois de um lado Enorme E dois do outro Enorme No que a gente ficou Foi o que ele ficou Não foi a banda Ninguém Foi ele Aí ela falou Você vai ficar no camarim Que o Djavan ficou Eu falei Nossa pra que ela foi Falar isso pra mim Ficava mexendo na gaveta Vai que o homem Esqueceu alguma coisa Porque ele tinha Ficado Um fim de semana antes Tinha sido o show dele No Prêmio Hall Em Paulinha Então a gente teve Umas experiências legais Evento muito grande Evento do Banco do Brasil Evento da Cargill Evento de umas empresas Muito foda Evento da Caterpillar Feira Aí os negócios Então tipo assim Eu vi que a música Realmente podia te dar Camisa Que não era aquela coisa De tipo assim Vamos supor Pô ganhar 80 reais ali 60, 70 reais No pagode ali E é esse o teto Porque a gente tinha isso Como realidade Tipo mano O dia que eu ganhei mais Foi 80 pontos E você falava Pô tem Tem 20 shows No mês Já vou fazer tanto Já é mais do que Lá na firma Que eu trabalhava E tal E aí Indo Tocar nessa banda Baile Vendo os contratos Que os caras fechavam Eu falava Pô mano A música é muito mais A música Pode muito mais Você pode E eu via A galera vivendo bem Pra caramba A galera de outras bandas Que a gente trombava Na estrada Eu falava Mano É isso mesmo Que eu vou fazer Só tenho que fazer De uma forma Mais estruturada De um jeito Mais legal Porque aí você alcança O cachê é melhor Eu amo o que eu faço Mas tem uma galera Que é hipócrita Tipo Ah não é dinheiro Mano É dinheiro sim Porque se fosse uma parada Assim Você falar Eu vou parar Eu vou parar com tudo E vou só tocar Mas tocar não me dar dinheiro Você não ia parar com tudo Você vai continuar fazendo Alguma coisinha Pra vir o dinheiro Vai tocar nas vagas ali Porque é sua paixão Então eu sempre prestei Muita atenção nisso Como que o cara faz isso Como que ele vende Como que ele faz assim Por que que a banda dele Vale isso Como que ele tem Esse microfone Que o microfone Custa 25 mil Por que que Como ele conseguiu Comprar isso Como que ele fez isso Como que ele trouxe Esse músico Que é o melhor Como que ele fez Como que ele paga X pra esse músico E fui prestando atenção Aprendi muito Banda Santa Fé O nome Até mandar um abraço Pra galera da banda Santa Fé O Newton Meu patrão eterno Onde eu encontro ele Eu chamo ele de patrão Porque é um cara Que é um ser humano Incrível E conquistou tudo Com a música Tipo assim Formou o filho Com música Deu carro pro filho Com música Mora bem Com música Viaja Já foi pra Itália Já foi pra um monte de lugar Tá no Rio direto Tudo com música Então é um cara Que eu olhei E falei Pô Esse cara é um espelho Pra eu Trabalhar sério Com a parada Ele tinha tudo dele Tipo O painel de LED dele As caixas de som dele A mesa de som dele Microfone dele Retorno dele Pedestal Luz Tudo dele A câmera que faz o material É dele A pessoa que Filma É paga por ele Eu olhei e falei Mano é isso Caramba E aí mano Depois disso Eu fiquei aí na banda Acho que eu fiquei Fiquei bastante tempo Até depois que eu vou Antes disso Eu queria que você falasse Como cantor mesmo Sim O que você tirou Dessa experiência Com a banda de baile Mano Mano Você chegou lá Porque né Você tava cantando Nossa Voz Aí É um repertório Totalmente Aleatório Não Era Era fogueira Tipo assim Na semana ele mandava lá Cinco músicas Que a noiva pediu É Em inglês Sem tirar pro sábado Cinco músicas Em inglês E foda-se Tem que tirar mano Tô te pagando Que você me pediu Não tinha De falar assim Porra Mas tem três dias Você falou que é cantor Certo? Sim Falei Você pediu o cachê Sim Pedi E a noiva A gente vai tocar No casamento dela Certo? Sim Ela quer ouvir Essa música aqui E é um homem Que canta Aí na sua textura vocal Tira a música Já veio música em italiano Música em espanhol Tipo Tinha que tirar Entendeu? Elvis Presley Michael Jackson Bruno Mars Tinha que tirar E muitas Eu até falei Chegava no dia Você viu como que Que ele era tão foda O Newton Um líder De verdade mesmo Chegava no dia Eu tava inseguro Tipo Ele falava Mano Eu vou fazer Eu tirei também Tá? Eu falei pra você tirar Mas eu tirei também Deixa essa aí que eu faço Aí ele ia lá E fazia lindamente Aí ele voltava Falava Tá vendo mano Você canta mais que eu E eu fui lá E fiz o bagulho É só fazer Aí você já ficava mais seguro Pro próximo casamento Você já chegava e fazia Metia a cara Tipo Eu comecei na banda Cantando uma música Por casamento Eu ia tipo Cinco horas da tarde Passar o som Pra tocar meia noite E ir embora Quatro horas da manhã Pra cantar uma música Caramba Eu ficava aprendendo Eu ficava olhando os caras Eu falava Mano Que bagulho Tipo Os caras Mano Do nada Uma convenção No meio De forró Virava frevo De frevo Virava lambada De lambada Virava rock Muito bom Os caras na unha Não tinha esse bagulho de VS ainda Os caras na unha Eu falava Mano Que isso Aí você falava pro menino Do Tantan Fazia uma virada Mas Rolou Não deu tempo de tirar Sabe Então eu voltei com uma outra cabeça Eu voltei mais chato Só que Mano Presença de palco Em banda baile Eu consigo hoje Andar no palco Olhar no olho das pessoas Pegar o celular Tirar uma selfie E brincar E voltar no tempo da música Fazer o refrão Jogar pra galera Por causa da Da banda Por causa da banda Porque tipo assim Eu era um poste No palco Eu achava que ia tudo aqui Aqui Vambora E tipo assim Os caras falavam Mano Não é isso Anda no palco Flutua Troca ideia com a galera Fala Essa música eu vou cantar agora É pra você Que é solteiro E tal Quem tá solteiro Dá um gritinho aí E eu via o Dodô Fazer isso aí Eu falava Nossa Esse cara tem um dom Mas o carisma dele Ninguém tem Mas essa parada De se comunicar É treinável É né Eu vi no BBB É uma aula O homem fez um show Pra 10 pessoas Do BBB E cada intervalo Do amor Que ele falava Um negócio Que conectava Com um deles Sabe Tipo Ele falava um bagulho E conectava com um Ele falava outro bagulho Sem falar o nome E conectava com outro E a hora que ele falava Ergue a mão Todo mundo erguia Porque ele se conectou Com todos ali primeiro A hora que ele falava Agacha Todo mundo agacha A hora que ele fez O passinho da música Todo mundo fez Então tipo assim Eu aprendi Na banda lá Eu aprendi A observar isso Eu fui ver Frank Sinatra Os caras falavam Mano Não fica vendo Essas bostas Que tá rolando aí Vai ver os showmen Vai ver Michael Jackson Vai ver Frank Sinatra Vai ver Michael Bublé Sobre presença de palco Vai ver esses caras Aí eu falei Apresentei pra eles o Dodô Eu falei Então vocês tem que ver O Dodô também Aí eles foram ver o Dodô Ô louco Os caras nem A maioria nem gostava De pagode Ficou encantado O Dodô do Pichot O cara faz palco Ele domina O palco pode ter 20 metros O cara fica pequeno Então um novo O palco é É a minha casa Entendeu? Então tipo assim Na banda De todas Lógico A versatilidade De cantar o que eu nunca Ser desafiado a cantar o que eu nunca tinha cantado A fazer passinho A fazer passinho no palco A entrar e sair do palco Na hora certa Sem A cantora tá cantando Aí você já faz o cross com ela Olha no olho Aí ela sai E você já canta a outra Mas de tudo Foi a presença de palco De olhar pro público De frente E falar Eu tenho que falar com o público Ninguém vai falar com o público Por mim Se eu não falar com o público Eles vão dispersar Eles vão pro banheiro Vai mijar Vai beber Vai beijar Eu tenho que falar com eles Eu tenho que olhar no olho deles Eu tenho que entender Se aquele bloco Que eu tô cantando Agradou Não agradou Pra poder trocar Não A galera que não gosta De revelação Vamos tocar exalto Sabe? No olho ali Então A maior lição Que ficou Fora o profissionalismo Que os caras trabalhavam De entender Que tipo A música pode Te levar a lugares Foi a presença de palco Parada de Não ficar parado E o Ed Você conhece o Ed? Conhece Hoje ele é careca Não é mais cabeludo Do baixo Ele ficava na comunicação Aí ele falava assim Comunica 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 Estourou a corda Não sei do que Comunica Comunica Com o público Fala com o público Ó o VS Travou Comunica Comunica Renan Comunica com a galera Aí ele fala Gente É o seguinte O noivo mandou avisar Que aqui perto do palco É de graça É mais perto E é ao mesmo preço Não cobra nada Que não pode chegar De perto da gente E fui desenvolvendo Na minha cabeça E aí Tinha um negocinho Que acontecia no palco Ele falava Não comunica Vai comunica Comunica E eu já Tinha que falar Falar Mesmo que fosse Abobrinha O Marcelino O Marcelino O TDP fala Nem que for Abobrinha Com xixi Tem que falar Aí ele Vai comunica Que fulano O Batero Vai ter que correr No banheiro O Batero Tá passando mal Comunica Então gente Abriu a jantar Gente Daqui a pouco Os formandos Vem aqui na frente Mais nada Ninguém tinha falado nada Mas tipo assim Aprendi essa coisa Da comunicação Então hoje Estoura a corda De um cavaco O canal da mesa Não sei o que Aí você já Vai Tá com uma ideia Fala o arroba Do Instagram Fala da música nova Fala não sei o que Mas eu não tinha Eu tinha muita dificuldade Mano Na hora que era Pra mim falar Com o público Eu tinha muita Até falar pra galera Quem gostou Faz barulho Eu tinha dificuldade Eu não Sabe Eu travava E eu te fiz Essa pergunta Justamente por isso Porque Querendo ou não Aqui você deu Várias dicas Para as pessoas Que estão começando Ou que estão passando Pela mesma coisa Que você passou lá E agora Agora já Tem já Um como fazer Que é improvisa É improvisa A verdade é improvisar Tem horas que Não tem O que acontece O que você falou É importante Uma galera que tá aí Que fala Pô Eu queria Até no seu trabalho Você tem que se comunicar Com as pessoas Não tem jeito Você é um A gente nasceu O ser humano nasceu Pra ser comunicador Se tiver doendo Você tem que saber Falar Pro médico Que tá doendo No braço Atrás Perto do cotovelo Você tem que se comunicar Não tem jeito E aí as pessoas pensam Que nem no nosso caso Que é música As pessoas foram ali Pra isso As pessoas foram ali Pra se divertir Então se você estiver no clima Você vai falar Pra erguer a mão Elas vão erguer a mão Você vai falar Pra bater na palma Não elas vão Mas então Tipo assim Lógico Primeiro de tudo É a preparação Pra fazer uma boa música Pra galera Se comunicar Com você E falar Pô Legal o show Desse cara Legal o que o cara Tá falando E aí você Tipo assim Entender que a galera Tá ali pra isso Demorou pra cair Essa ficha minha Eu achava Mano Eu vou falar Pro cara Fazer barulho E o cara fala Fazer barulho Pra quê Mas a galera Tá ali A galera tá ali Pra isso E aí quando a gente Entende isso Tipo A galera veio Pra se divertir A galera veio Pra levantar a mão Pra gritar Pra beber Pra abraçar o amigo Pra tentar pegar uma mina Então você fala Ah você que não pegou Ninguém aí Dá um grito A galera vai gritar Porque o cara Tá ali do lado da mina E ele fala Ah peguei ninguém Quero você Ah não sei o que Né Tem esse bagulho Mas é difícil Pra quem tá começando Mas é a parada De entender que mano A galera tá ali pra isso A galera foi pra se divertir Graças a Deus A gente trabalha Com uma coisa Que a maioria das vezes Tá todo mundo Numa vibe boa Que o cara fala Pô vou sair hoje Vou curtir hoje Então a gente tem Essa vantagem De tá todo mundo Ali numa vibe legal Numa de De azaração De curtir De dançar De cantar E o resto É deixar lá mano Eu sempre tive Muita dificuldade Mas graças a Deus Hoje É uma situação ou outra Que pode acontecer Uma novidade Que nem quando tem briga No show Eu não sei reagir Eu fico olhando É um absurdo Sabe Eu não Não sei falar Ó para Enquanto eu não parar A briga Nós não vamos voltar Eu fico olhando Eu fico Mano O que que tá acontecendo Cheio de mulher Cheio de negócio Pra tomar um gelo Cheio de E nego querendo dar soco Na cara Eu não entendo Então eu acho Hoje ainda É uma situação Que eu tenho Que me preparar Psicologicamente Para entender E saber o que falar Nessa hora Mas do resto É tranquilo É que essa é uma situação Bem delicada As vezes Já aconteceu De eu estar tocando Aconteceu Vamos continuar Aí continua O cara se empolga mais Na porrada Aí você fala Então para Os caras começam a entrar no beat Aí fala Para, para, para Melhor parar Eu tenho uma opinião Eu acho que Briga Em festa Não é papel da banda Fazer nada É Segurança Eu acho que Segurança tem que ir lá Tirar para fora Já marcar a cara Dos caras Para nunca mais Entrar no rolê Tirar uma foto Para que o vagabundo Você não entra mais Tipo assim Porque mano A banda Você está ali Você se prepara Uma semana inteira Para fazer um show Aí você vai fazer o que Nessa hora Você não é nem treinado Para isso Não tem como você Treinar uma situação Dessa no ensaio Mano Briga Não vai fazer Não tem Então É mano Não tem É Briga Dentro do grupo Não é moleque Quando se a briga Fora no palco Aí É o público Bater o palma Então, Renan Aí passando por essa banda Qual foi o seu O seu próximo A sua próxima caminhada, o que você fez? Mano, aí voltei Olha o Wagner, na Bahia Na Bahia o coro come, meu velho Na Bahia, lá dentro do cordão, o coro come Wagner mora aqui em Londres É daqui de novo, mora aqui em Londres também Baiano Resenha, esse aí é demais Resenha, tá aí a conta errada Seu então É, tá aqui, tá aqui Wagner toca também, canta Gente boa demais Mais uns dias que eu vou fazer primeiro Então, mano, o próximo passo foi o Primeira Impressão Eu recebi um convite, até antes Do Primeira Impressão, eu tinha feito um projeto Junto com o Naná Ia chamar Ilayá, o nome do grupo A gente tinha até uma música, perdemos essa música A música era sensacional, eu não lembro Ele não lembra, perdemos Era um samba bonito E aí, não deu certo, mano Alguns problemas e tal Eu também não tava bem resolvido Tipo assim, não preparei a casa Tipo, minha esposa também Não era a cabeça que ela tem hoje Então, tipo, pareceu pra ela que ia ser babinho E tal, e ela não concordou E eu também não tava preparado Tipo assim, pra voltar pro pagode Fazer uma coisa legal Aí eu adiei Falei, não, não vou voltar ainda Aí passou um tempão mesmo Recebi um convite dos caras do Primeira Foi até o Bruninho que entrou em contato comigo O Bruninho que hoje tá no Badauê Aí ele, mano, os caras Os caras iriam montar um time legal lá na Primeira Impressão Gravar um trampo e tal, não sei o que Os caras falaram de você Aceita fazer uma reunião Aí foi na casa dele Fez uma reunião Eu, ele, o Bruno O Cavaco e o Piquira O Paulinho Aí, bom, vambora Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer Aí, eu fiquei um ano e meio No primeiro, acho que foi isso Nós saiu já dando start de gravar, mano O Bruno Também aprendi muito com ele A questão de gestão É um cara muito brabo na gestão Bruno do Cavaco Do Primeira Tipo, mano, a gente tocava O cachê não era tão embaçado Mas, do nada, ele falava Mano, tem 3 mil no caixa Aí eu falava Tem quanto, Bruno? É Aí, daqui a pouco, ele Mano, o Bruno nem cobrou isso pra gravar música Vamos gravar, tipo 4 meses de grupo Mostra umas músicas aí, Renan Eu mostrei umas músicas pra eles Aí gostaram daquele som Não sei se chegou a ouvir já Sei que você ainda canta No chuveiro Aquele som Que a gente sadia Sempre que fazia amor Amor Aí, boé, é essa Vamos gravar, gravamos Veio o Fornalinha do Rio Que na época tocava Com o Ferrujo pra gravar Foi um trampo legal pra caramba Ficamos um ano e meio Aí o Bruno A empresa dele lá Cresceu Deu um boom Ele deu mais atenção pra empresa O Picuíra também tava numa onda de fazer frila Tipo, mano, vou viver de música E a primeira impressão segurava um pouco Por ter as datas todo fim de semana E também porque a gente tava num projeto de divulgar Então não tava pegando muita grana e tal E aí eu ia parar, mano Depois que acabou o primeiro eu ia parar Eu falei, mano Voltei aí Durou um ano e meio e tal Projeto bom pra caramba Não vou Tô de boa Vou ficar lá na banda Até aí eu não tinha saído da banda ainda Vou ficar lá na banda e tal Aí o Pequeno Mandou um abraço pro Pequeno Meu parceiro Falou, mano Não, você não vai sair não, mano Você tá louco Você não vai parar não Você não pode parar Mó talento, velho Você é louco Não, você não vai parar não Nós vamos montar uma banda aí, mano E vai tocar com você Vai ser Renan Vai ter nada de grupo não Que aí não dá pra ninguém acabar com o babu Vai ser Renan Aí até ele, mano Ligou pro Bigo Bigo O Bigo tava parado O Bigo não tava tocando mais Ele ia mandar um abraço pro Bigo Falou, Ronaldo Careca É nóis Aí ele Ligou pro Bigo Aí o Saulinho já tava com a gente no primeira Porque no finalzinho do primeiro O Bruninho saiu Aí o Saulinho que tava comigo hoje Já tava com a gente no primeira Nanazinho É, o Nanazinho Aí já ficou Não, vamos embora Vamos firmar o pé Já vamos ficar já Aí chamou o Ricardinho Que também tava parado O Ricardinho Foi da Autostral Agora tá na Badauê também E aí o Ricardinho Não, vamos embora, mano Vamos fazer um pagode Não sei o que Aí veio Aí montou um timão, mano Bigo, o Ricardinho O Saulinho tá aí Tá online Tá muito Até falou Falou igual o Nanaz também Tá vendo? Falou que você falou igual o Axel O Nanaz Você falou igual Falar no diminutivo, pô É Aí, mano É Veio 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 Ricardinho Veio o Bigo Que não tava no time É Veio o Picoira Até no começo O Bruninho fazia pandeiro O Bruninho veio fazer pandeiro E aí depois veio o Picoira Fechou com nós Fechado mesmo E aí fomos pra estrada, mano Mostrar a cara Mostrar o trampo Já com essa bagagem toda aí De De banda Nossa voz Primeira impressão E um pouquinho Que eu aprendi com cada um Foi botando na Na minha parada aí E aí, mano Graças a Deus Até o O primeiro cara que deu chance Eu gosto muito de lembrar das pessoas Que O primeiro cara que me deu chance Como o Renan Foi o Alan Ribeiro Um parceiro que faz festa aqui Em Americana Hoje ele tem o Barbo 90 Que é Ele coloca a galera lá Pra tocar só Pagode 90 Parceras E ele falou Não, mano Você é muito bom Você é louco Você vai tocar Numa festa minha aí Colocou pra tocar Numa festa dele lá A galera curtiu pra caramba Perguntou e tal E perguntando pra contratar Então deu muito ao Alan O parceiro E Começamos, mano Vamos embora Vamos tampar Aí tipo Os meninos falavam assim Mano, tem que fazer boné Aí eu falava Mano, fazer boné como, mano? A gente tá cobrando R$800 R$100 pra cada um R$100, 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 R$100 Não, a gente tem que fazer boné Os trampos Pagode que vem lá Não vai pegar o cachê Vai fazer boné Beleza Aí daqui a pouco Mano, a gente tem que usar uniforme Tipo assim Eu não falava Porque eu achava Tipo, mano Vou falar pros caras Vou tirar o uniforme Eu não tenho dinheiro, mano E é chato pra caramba Usar uniforme Mano, todo mundo sabe É chato Os caras não A gente tem que fazer Pra ficar mais profissional Porque a gente tá tocando Uma festa legal E não Não precisa pagar, não O trampo que vem Você não paga E faz o uniforme Aí o pequeno Não, mano Eu já paguei o uniforme lá Vocês me pagam Me dá X por semana Então, mano Foi Deus mesmo Que colocou os caras No meu caminho Porque eu ia parar Eu falei, mano Vou só compor Vou mandar música Uma hora um carabão Grava aí Eu fico rico Vamos lá Não tem dor de cabeça Mas é os caras Não, não pode parar E eu percebi Que quando você tá fora Da cena Até pra composição A galera te esquece, mano É Tá fora E eu não sou um cara Tipo assim O dia que eu não tenho trampo Eu sou caseiro, mano Eu sou um cara Eu vou pra revoada Eu vou pra agôde Sabe Tipo, mano Eu vou lá E vou curtir Vou tomar uma Eu ficava em casa Assistindo Netflix, mano Assistindo podcast Ouvindo, aprendendo Eu ficava em casa E os caras Não, porque nós Vamos, vamos, vamos Aí, pô Aí não pegava A caixinha de novo Aí, pô Vamos fazer um boné Pra vender Beleza Aí, mano Nós fizemos os bonés Ficou 70 reais por mês Pode tirar Sete Meus Sete Ah, de mim pode tirar 10 E sempre foi os caras, mano Eu nunca forcei uma barra Mano, eu tenho que fazer tal coisa Vocês vão ter que me ajudar Nunca E aí os caras Bora, não sei o que Ah, se eu tiver mentindo O Saolin tá aí, ó O Saolin pode me desmentir aí Aí, tipo assim, mano Eu fui vendo Falei, mano É Deus que tá colocando Essas pessoas no meu caminho Porque Minha vontade era parar Não vou mais tocar Não vou mais cantar Vou só compor Que é o que Mano, se você me perguntar hoje Se Deus falar pra você Você não vai poder mais fazer Uma das duas coisas Eu prefiro ficar sem cantar Mas o meu bagulho é escrever Eu gosto de escrever Contar história É o que eu sempre amei Então pra mim tava tranquilo Eu vou procurar um trampo E vou escrevendo A minha verdade Do meu jeito A hora que alguém gravar Eu vejo que dá Pra ser como profissão Mas aí Deus colocou Os meninos aí no meu caminho Os caras Não, vamos embora Vamos pra cima Vamos fazer o bagulho E aí um chegava Com um instrumento novo Mano, eu comprei um surdo da Gop A outra Eu comprei um tantã da Gop Eu comprei não sei o que E o som cada vez saindo melhor Instrumento melhor Os meninos estudando Afinação E vendo Assistindo a banda do Thier Assistindo a banda do Thiaguinho Mano, eu podia fazer isso Os caras faziam isso E tal E o show foi ganhando corpo E foi começando a vadir a região A gente começou a tocar Nova Dessa Porque os meninos Saulo e Diego Tem muito conhecimento em Nova Dessa Aí os caras tipo Pô mano, não sei o que Não sei o que Vamos lá que nós vamos tocar Na festa do Triunfo Agora vamos lá que nós vamos tocar Na praça da Nova Dessa Porque o meu tio é fulano E ele arrumou pra nós Vamos lá que nós vamos Então Nova Dessa Como se fosse a nossa casa Em Nova Dessa A galera falava Pagode do Renan E meu Instagram era Cantor Renan Não sei se você vai lembrar E aí eu ia lá Em Nova Dessa Os caras Pagode do Renan Ah, vai ser o pagode do Renan E eu tive essa sacada Eu falei Mano, eu tenho que mudar Pra pagode do Renan Porque a galera só fala isso Pagode do Renan Pagode do Renan vai tocar Ah, vai ser o pagode do Renan Ah, vai ser o pagode E eu peguei Mano, na hora que eu mudei Mudei o bagulho Choveu o seguidor É mesmo, mano Paulista Paulista O Lucas aí O Lucas É, meu velho Sempre vai ser Sempre será É isso aí Ele é a esposa dele Na área aí também Eu vi ela entrando Ela ia falar É que eu não gosto De ficar interrompendo Entrevistado Pode interromper, mano Quem que entrou? Você falou? A esposa do Lucas Ali, na Pode crer Já tá aí na área também Tá na área também Ó, já que interrompeu O Wallace Tá falando aqui assim, ó Que fique rico Que fique rico Dos dois jeitos Escrevendo e interpretando Amém E que escreva Amém É, o Wallace Eu falei pra ele Que ele vai me deixar ridículo, mano O Wallace Ele é um O Wallace é um cara Eu falo pra ele Então eu posso falar aqui Que não é falando mal Ele não sabe O quanto ele é bom Ele não sabe Eu espero que ele saiba Mas ele não sabe O quanto ele é bom Eu elogiei ele Esses dias aí Pro Renan E pro outro Renan Né? Costa A gente foi escrever Começou a escrever e tal E quero elogiar ele aqui também Que eu já vi umas músicas dele O moleque é bravo mesmo É diferente Até a Flores Amarelas Que a gente tá assistindo Eu não fui lá No Spotify Nos lugares Nas plataformas YouTube Assistir, conferir É medo O Wallace Costa É meu parceiro O nome da música É porque a gente tava Na casa dele Na janela Tinha umas flores amarelas Eu falei Mano Eu fico vendo Que esses caras Vão pros lugares bonitos Aí pra compor O Wallace E os caras falam Da água O barquinho vai Correnteza Não sei o que Tinha que fazer um bagulho acima E aí eu comecei Flores amarelas Não são na janela E aí ele já veio Com as loucuras dele também Mas é Reiterando Ele não sabe Quanto ele é bom O dia que ele souber Ele não vai aceitar Menos do que Tá reservado pra ele Por enquanto Ele ainda aceita Menos do que ele merece Eu quero saber Quando você vai me convidar Pra escrever junto Tá difícil Amanhã a gente se reúne Pra escrever Se o senhor tiver de bobeira Mesmo que for online Cola com nós Amanhã a gente vai ser Tuca pelo celular Vambora Vai ter o que É Eu Ó O Rodrigo Aqui mano Tá falando assim Eu fiz parte Da família do Primeira Também Eu três vezes Aqui meu velho Como eu não gosto Ele era nosso Rody Ah Outro cara Que é tipo Da parada De abraçar O trampo Mesmo Rodrigo Ele ia de a pé Mano Do Molon Lá no seu chai Só mandei o seu chai Na cidade de Jardim Pra ganhar nada Pra montar instrumento Pra nós Pra pegar água Pra nós Sem ganhar um real Tá certo Nada Ele nem bebe Não era nem pelo gelo Ele ia lá Ele falava Mano Não Eu quero estar com vocês Mano Eu quero estar junto Eu quero ajudar E tal Não sei o que E ele ia Aí começamos a pagar Trinta Quarenta Cinquenta E ele lá Fazendo trampo Cada vez melhor Então mandei um abraço Pra ele Mas ele ia de a pé Na gana Tipo Vou lá E eu quero Tipo assim Quero táxi Quero ajudar E tipo Como eu tô falando Deus sempre colocou Pessoas assim No meu caminho Porque Mano Dinheiro A gente não tem Não tinha Não tem até hoje Mas tipo assim A única coisa Que eu posso oferecer Que eu sempre procurei Oferecer É a verdade Tipo assim Mano Não tenho Mas o trampo É esse aqui Vambora No dia que tiver Nós vai dividir Dez reais em dez Cada um vai pegar Um real No dia que tiver Trinta Cada um vai pegar Tanto E os caras Picoira Era um desses E o Picoira Falava Mano Renan Meu cachê é X Mas eu vou Portanto eu vou Só não fala pra ninguém Porque depois os caras Não vão querer me contratar Pelo meu cachê X Mas ia também Recebendo muito menos Do que merece E tipo Eu costumo dizer Mano Com o artista Ele é parte De várias Pessoas Tipo assim Se você for olhar O Tiaguinho Ele tem Quarenta famílias Que ele sustenta E ele só é o Tiaguinho Porque ele tem Essas quarenta famílias Cada um Põe ali Dez por cento No trampo Cinco por cento E Forma o Tiaguinho Pô O Tiaguinho Mano Hoje pra mim É o zero Um em tudo Até em grana Mas por que Eu fui na casa Do Vioto Tomar um café Com o Vioto O Picoira Tava comigo E o Vioto Falou Mano Nunca conheci um cara Mais coração Do que o Tiaguinho Pagou os músicos A pandemia Todo o salário Sem reclamar Todo mundo registrado Na carteira Eu vi outro Falou Mano Foi o primeiro registro Na carteira Que eu tive Eu nunca tive registro O Tiaguinho falou Não Vamos registrar Vamos fazer tudo certinho Você recebeu os direitos Tudo certinho Férias Décimo terceiro E tal Então tipo assim Eu levo muito Como exemplo Nunca tive a honra De sentar com o Tiaguinho Pra trocar uma ideia Mas de todo mundo Que eu conheci De perto dele O Dan Que é back dele Já troquei muita ideia O Vioto Foi na casa do Vioto Tomar um café Segurei o filho dele No colo Filho dele Que nasceu Então tipo assim É o que eu procuro Pra minha parada Mano Não interessa Se for demorar Dez anos Pra chegar Mas que chegue Com pessoas Que estão ali De coração Que gostam do Renan Não do cachê Isso eu nunca vou aceitar Mano Tipo Pô Tô lá Porque o Renan Paga mais Tanto que eu não sou O que paga mais E procuro E não quero nunca ser Porque você sabe Que o cara tá ali Com você Tipo Pô mano Agora o Renan Ficou no nível Do Vamos supor Do meu tio O meu tio Paga 400 Pro músico O Renan Paga 350 Ah O Renan Ficou no nível Do Tiaguinho O Tiaguinho Paga mil O Renan Paga Mano Eu quero que esteja Comigo Tipo assim Mano Eu gosto da parada Eu quero somar Quero estar junto Porque você vê Quem quer de verdade Você fala Mano É isso A vibe no show Mano Você pode ter uma seleção No palco E se não tiver vibe Se um não olha Na cara do outro Todo mundo ganha Mil reais por show Mas não tem vibe Que legal né Sabe Não acho legal Não me atrai Tipo Pô Só tem os mais foda Cada um recebe Eu pago 2 mil Pra cada música Por show Eu pago A tabela Eu pago A Mas aí Nego não se conversa O camarão É uma bosta Van É uma bosta O hotel é pior Sabe Então tipo Eu prefiro estar Com meus meninos Os meninos Que eu sei Que tá comigo E agora O Bombo E o Renan Venham pra somar Na mesma sintonia Mesmo batida Humildade total E dá o papo Na hora que tem que dar E se não tá legal Fala Vamos resolver aqui já Já xinga O Wesley Que tá aí Que é o Tchuco Parceiro Que tá de produtor Já xinga Depois do show Já tá abraçando Ah você me xingou Eu segurei Pra não dar na sua cara Da próxima vez Eu vou te bater Aí eu Não sei o que Já vira brincadeira E tal Mas é Tipo assim Eu gosto disso Então O que eu tenho hoje Já chegando No tempo de hoje Sem pular Lógico A chegada do Frank Que é um cara Que foi essencial Na minha carreira Do lado De gestão Quando Quando que o Frank Entrou na jogada Que eu não Não conhecia Cara O Frank Na verdade Ele nunca teve Ligação assim Empresaria a música Ele fez parte Do grupo Recomeço Junto com o Julião Tocava surdo E já era ele Que cuidava Da parte de De Gestão do grupo Tipo de Quem Paga quem Quanto Aluga o som Com quem Onde é mais barato Vai alugar van Não vai Ele já cuidava disso E o Frank Um dia eu sentei com ele A gente tentou marcar Por muito tempo Um Alô Renato Tamo junto É nóis Esse aí tá em todo show Renatão Só tem um defeito Ser palmeirense Mas isso aí Eu vou relevar Nós é Corinthians Irmão Tá tudo errado Essa potinha Muda essa potinha Pra falar comigo Da live Muda essa potinha Pois é Vou falar Pra Banir você Deixa aí Deixa aí É brincar Aí mano Então os caras Vai cancelar Pelo amor de Deus Fica aí Não vai embora Não O Frank Foi assim A gente marcou Várias vezes Almoço E não dava certo É tudo um tempo de Deus Aí a gente marcou Tipo assim Um almoço Pra eu falar com ele Pra ele me ajudar Porque ele Já era um empresário Bem sucedido na cidade Com os bagulhos dele Aí ele Tipo assim Falou assim Mano Vamos marcar esse almoço Mas eu tenho uma parada Pra te falar Chegamos lá Falei Mano Vou gravar um audiovisual Assim Tô procurando Cinco parceiros Cinco empresários Aqui da cidade De sucesso Que já tem a sua vida Resolvida Pra me ajudar Com mil reais Aí lá no dia Vai ter um camarote Tudo na faixa Pra vocês E tal E o logo Da empresa Que você quiser Ele tem A empresa dele E tem a loja Da mulher dele Eu falei A empresa que você quiser Eu coloco lá no dia E tal E aí ele falou Mano Seguinte Vou te fazer uma proposta Ele pode falar Ele falou Eu não quero te ajudar Com dinheiro Porque esse dinheiro Se você for lá E pai Não conseguiu Cinco Patrocinadores Que você já levantou E é cinco mil Pra você gravar Sem audiovisual Você vai acabar Gastando esse dinheiro Com outra coisa Tipo Porra Faz camiseta Troca um instrumento Compre um microfone E não vai fazer O seu projeto andar Eu queria te ajudar Com a minha expertise A patroa entrou aí Chegou Eu queria ajudar Com a minha expertise Com a minha experiência De vida De empresário E tal Te ajudar A chegar Nas metas Que você Tem Eu vejo Que você é um cara Que você tem Umas ideias legais O show Ele foi até Num show Assistir Pra ver como é Que era Se valia a pena Ou não Tá junto Gostou Aí ele falou Mano Então posso Em vez de te dar Esses mil reais Posso te ajudar A captar Esses Patrocinadores E te ajudar Na sua carreira Pra Tipo assim Pra chegar Nisso Que você tá querendo Pra chegar Num corpo De uma empresa Profissional Tcnpj Tudo certinho E tal Falei mano Pode Pode Eu preciso até Eu não tenho equipe Quem faz Os meus bagulhos Sou eu Fly Quem faz Sou eu Quem edita Os vídeos Sou eu Quem filma As vezes eu viro Pro público Assim pra filmar Sou eu E Seria legal Saber como funciona E aí ele entrou Mano Ele vestiu a camisa Como se fosse dele Mano Brigou pelo bagulho Ficou sem conversar Com o nego Que falou mal E parecia que ele Tava no bagulho Tipo Desde quando Eu comecei lá atrás E tipo Sentindo as As dores mesmo Tipo Aí brigava Com o contratante Tem tipo Um negócio Pros caras beber Tem que Se for Ficar muito tempo Pra passar o som Tem que ter um negócio Pra comer E tal Não sei o que E até hoje Ainda sofre muito A gente sofre muito Com isso Porque tem contratante Que não entende A gente é Trabalhador E a nossa hora Custa um dinheiro Que se a gente For ficar 5 horas No evento Tem que ter um negócio Você comer Se você sai Pra comer Acontece alguma coisa Não dá tempo De você voltar Ou se acontece Alguma coisa mais séria Então tipo assim A gente ainda sofre Um pouco com isso Você tem que chegar Num nível Pros caras te respeitarem Mas eu aprendi Com o Frank Eu tinha que brigar Porque tipo Não tinha Aí eu ficava De boa Mano Não tem Hoje não tem Beleza Água Um absurdo Não tinha água E ele Não Você tá louco Não pode não ter água Tá maluco E aí eu fui tendo Essa parada De falar Mano Vamos se dar valor Vamos se valorizar Então o Frank Entrou assim Hoje já faz Quase 3 anos Que a gente tá junto E pô Eu andei Nesses 3 anos Que a gente tá junto Aí 10 anos Pra frente Porque tinha Uma visão diferente Jogando O meu time Brigando Sabe No momento Que eu não tava ali Ele tava Um papo Que eu não tinha Como mudar Pros caras Um papo Mais duro Ele dava Tipo Mano Não é assim Você tá achando Que é o que Não sei o que E tal E nunca precisou Muito Porque os caras São muito conscientes Mas uma coisa Ou outra De comportamento Você vai subir Uns deglauzinhos Tem que mudar O comportamento Tem que se pensar Um pouco mais Além Tem que ser Mais posturado E tal E aí ele chegava Pros caras Mano Não pode isso Não pode Tem que fazer assim Não sei o que Então ele somou Nisso Nessa parte Que eu não sabia Como fazer E a gestão De gente E de dinheiro Tipo O dinheiro não rendia Não conseguia cobrar Mais do que mil reais Não conseguia Sabe Tipo E aí foi Então ele entrou Nessa parte aí E também Ó Falou que a janta Tá pronta Já vou deixar Embora Já E também Mano Tipo assim Como que eu posso dizer Somou igual os caras Porque ele falou Pra mim Não quero nada A hora que o bagulho Virar Que eu sei Que vai virar Nós senta e vê Quanto que é A minha parte O que que dá Pra eu pegar Se é por mês Se é pro show Porque hoje Ele é meu vendedor Também Ele que vende Vende pra caralho Mas tem que negar a data Porque senão Eu não vou pra casa Então tipo É Então ele somou Nessa parte aí Tipo Foi muito Ó o Salim Que é cupim né Até eu tô quase Pegando o avião Aí Foi a minha mulher Não mano Se tornou uma família Minha minha Agora o último Que entrou na família Último não O Tupo veio Depois do Frank Veio Deixa eu Pensar na ordem aqui Veio Feijão Repatriei o Feijão Trouxe ele de volta Mano Feijão Uma curiosidade do Feijão Feijão foi o primeiro cara Que me abraçou Lá quando eu tinha 16 anos E falou Mano Vem cá Porque o nego Eu chegava nos pagodes O nego O nego É Tirava Sabe Tipo Ah esse moleque aí Sabia os pagodes Errava letra Erra letra até hoje Mas errava letra lá E aí o Feijão Veio e falou Mano Vem cá Me colocou debaixo do braço Ó Escuta isso aqui Escuta isso aqui Ó Você vai compor Mano Não pode ser amor com flor Tem que ter uma rima mais profunda Você tem que pensar na situação Que as pessoas viveram E tal Você não pode colocar É Chegar com ficar Só pela fonética Só pela Então o Feijão Foi um dos caras Que falou assim Mano Tipo Vem Vem aqui na minha casa Vou te receber Vou falar com você Vou E me deu um caminho Sabe E aí eu chegava No pagode que ele tava Ele falava Ó Arnazinha Não sei o que E eu falei Mano Eu devo isso pro Feijão Eu tenho que trazer ele de volta Tem que Ele tem que tá comigo Porque ele é um cara muito bom Você bateria E quando é Gui Que não tem bateria Ele tá batendo pandeira É isso? É Ah Feijão O Coringa né mano Ele faz bem Se quiser tocar com a vaca Ele toca Se quiser tocar com a bateria Ele toca Pandeira ele toca Surdo ele toca Ele já fez tudo comigo Já fez surdo Já fez pandeira Já fez batera Faz bem aqui Quando eu não lembro No som ele canta Feijão Mano É outro cara Que eu também falo Que ele não sabe O tanto que ele é bom Mas nós estamos Eu fiquei feliz Em ver ele tocando com você Fiquei feliz De verdade Ele engordou né Vi que ele tava Caraca Mano Feijão pra minha família Porque lá atrás Quando eu decidi Que ia entrar nesse mundo Do pagode Eu fui muito tirado Muito tirado Porque eu não sabia mesmo Eu queria aprender Sobre a matéria E eu não falava Pra ninguém que eu sabia Eu queria aprender Quem que era o Mergui Neto O fundo de quintal Eu queria aprender Os caras tiravam Os caras faziam a questão De puxar na roda Músicas que eu não sabia Sabe Tipo Feijão não Ele falou Mano Vem aqui Vem casa Me mostrou O Krigor Mostrou as paradas De verdade Sabe Tipo mano Olha o jeito Que o cara canta Você tem uma Uma veia assim Escuta as notas Que o cara faz A malandragem Da divisão Ele foi um cara Que me deu um norte Eu falo pra todo mundo O nego vem e fala Que legal que você fez Feijão Feijão Não mano Quem fez por mim Foi ele Lá atrás E eu não merecia Porque mano Deixa você ser um gordinho Aí Não sabe de nada Ele já viu Um potencial ali Falou Não vem cá Vou te receber Na minha casa Vou botar uns bagulho Que eu gosto Pra você ouvir Vou mostrar umas músicas Que eu fiz Feijão também escreve muito É que ele foi numa onda De fazer umas músicas Engraçadas De zoeira Mas ele escreve muito Feijão escreve muito Então acho que Feijão Veio Wesley Que é o Tchuc Que tá aí Agora veio os meninos De Campinas Que é o Bomba E o Renan Que caíram como uma luva E tipo assim Olha lá O Tchuc dá uma provocada Nele também Aí Só tem que dar um relógio De novo com o Feijão Mas hoje Hoje a gente tá Buscando aí Uma formação Que eu acho que Entraria um baixo E um back Pra fazer com a gente Um back vocal Mas a família É essa aí Que tá aí É com isso aí Que a gente vai pra rua Que a gente vai pra guerra E graças a Deus Tamo ganhando o jogo Com esses caras aí Que são extraordinários E é isso mano Lançamos a música agora Chegando nos pontos Lançamos Nocaute com o Tchê Isso Ganhamos o concurso Lá da FM Dia Tem novidade Sobre a FM Dia Chegando Eu não vou poder falar Porque ainda não tá Cravado Você falou Que nós teremos novidade É Mas eu vou te falar Vou te falar Ó o Franco O Franco já soltou O Franco Que não era pra falar Não era pra falar ainda Não era pra falar ainda Não era pra falar ainda Cabeça Bocudo Não Mas eu vou Nós vamos O que tá acontecendo Graças a Deus Mais uma vitória A gente vai estar no Rio Dia 14 Tem algumas possibilidades Acho que travou Travou hoje noite Voltou Tá namorado Tem algumas possibilidades Que a gente tá fechando Lá no Rio Pra dia 14 Foi um convite da FM Dia Pra gente A gente tá lá Pra mostrar algumas coisas Fora a FM Dia Que já é uma puta De uma vitória Tem mais algumas coisas Que vai acontecer Nessa semana No dia 14 Lá no Rio E aí eu vou te falando Aí Você vai soltando aí também Mano Sei que tá com esse canal Legal agora Com essa Abertura Com a galera aí Conhece todo mundo Do samba Vou te falando Mas é Eu sou meio ressabiado Com essa parada de contar Muito antes Já muita coisa Porque assim O homem é falho Né mano Então tipo assim Muita coisa que já prometeram Eu acabei falando E acabou soando Como mentira Quando não aconteceu Ou quando demorou Pra acontecer E quem me conhece Sabe mano Eu não vou falar Um orgulho pra você Se eu não tenho certeza Então tipo assim Eu tinha certeza De algumas coisas Acabei falando Não aconteceu até a FM Dia Era pra gente ir lá Logo após que a gente ganhou Mas teve a pandemia Tudo e tal Mas graças a Deus Eu gosto de ver Essa notícia Maravilhosa Olha o Leandro Teoduca Esse cara também Fez muito comigo Batera Só que ele foi embora Pra Piracicaba Me abandonou Leandrinho Fez no primeira Fez o Renan Meu parceiraço Abraço Outro cara Outro cara Que é exemplo De tudo Esse cara A nosso dia Tem 24 horas O dia dele Tem 48 Ele tem 4 empresas Faz jiu-jitsu Entra de skate É pai Toca batera Mano Não dá Não dá pra acompanhar ele Eu acho que ele tem Ele sabe aquele bagulhinho Do tempo Que desacelera Aqueles filmes Ele tem esse bagulho aí Ele desdobra o tempo E aí você vê Que no dia dele Ele foi pai Empresário Skatista Bateu nos outros Lá no jiu-jitsu Foi pra pizzaria Ele tem uma pizzaria Também Tocou Fez um freelance Com Ele é embaçado Então tem novidades Fiquem ligados No meu Instagram Quem tá assistindo aí Tem novidades Chegando sobre Rio de Janeiro FM o dia A música nova E algumas coisas Que vão acontecer Lá no Rio também Que a gente tá Considerando aí Mas vai ser muito legal Semana do dia 14 Ô Renan Mas eu queria que você Contasse a história Da música Nocaute Primeiro, cara Como que foi O desenrolado Essa história aí Pra galera que Não sabe Entendeu? Mano Nocaute Até o Wallace Era pra tá Não foi Falhou Dormiu demais O Wallace Era pra assinar Nocaute Juntem Mas aí não foi Faltou Mano Nocaute Compôs na varanda Do Naná Lá Que você já deve ter ido lá Já Estava no Naná Lá E Mano Saiu um dia Muito rápido Assim A gente sentou Eu tava com o refrão O Naná já veio Com umas paradas Uma ideia diferente E aí a gente foi Tipo Mano É isso A música boa Vamos gravar Gravamos um videozinho Um rios Nem tinha rios na época Travamos um videozinho Soltando No 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 Facebook Do Do Naná Mano Deu tipo Três mil curtidas Trezentos e sei quantos comentários Galera falando da música Uma galera Porra Aqui tem que gravar isso aí E tal Não sei o que Aí surgiu o campeonato Lá O campeonato não O concurso Clube da Caneta da FM Dia No Rio de Janeiro Pra compositor Do Brasil inteiro E eu falei Mano Vou mandar Foi até Eu acho que o Caixa Que me avisou desse concurso Foi você Caixa Caixa tá online aí Caixa me avisa de tudo Concurso do Leandro Brito Concurso de Ele que me avisa Aí ele me avisou Acho que foi o Caixa Que me avisou desse concurso Eu mandei Nocaute Aí Vilareja é outra Que eu não lembro Não lembro dessa música Cantei uma vez Pro Caixa E não lembro dela Aí Mandamos Mandei Aí falei Mandei a música Lá no concurso Que concurso Aí mostrei pra ele Ah legal Tamo junto Aí Beleza Mandei sem pretensão nenhuma Só por estar lá Sei lá Aí de 6 mil Era muita música Ficamos entre As 600 Aí eu falei Porra Chegou um recadinho aqui Já caiu E tomou entre os 10% Falei Já vou ficar mais ligado Eu não tava nem acompanhando Falei Já vou ficar mais ligado E tal E aí o Thier Falou um bagulho da música O Thier comentou Num Num negócio lá Minha preferida Falei Olha que Pode ser que aconteça Alguma coisa Aí um dia lá A gente lá Os meninos me ajudando Votar O Saulinho O Diego Chamando os outros Votar lá Coisa boa aí Tá vendo Mais um que me ajudou aí Fortalecer Aí mano Votando E os caras chamando Todo mundo Enchendo o saco E eu também Vota 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 Mandei e-mail Pra todo mundo Com o link do bagulho E nego votando Os parceiros lá de Recife Votando Parceiro do Rio Grande do Sul Essas pessoas Que você conversa Pelo direct do Insta De vez em quando Pô da hora É seu campo E tal E aí os caras Também lá do Rio Grande do Sul Votando Os parceiros de lá Do nada Os caras me anunciam lá Nocaute Falei Não mentira Chorei Liguei pro Naná O Naná Postura mano Naná tá artista né irmão Naná não chora mais Firmei esse corpo aí Falou pra mim Liguei de vídeo Pro cara chorando O cara Firmei esse corpo aí Eu falei Ah Naná Vai tomar Desliguei o telefone Falei Eu vou chorar aqui sozinho Porque o Naná tá Muito gelado Ele não entendeu Ele não entendeu O que significa isso aí Pra mim E pá mano Porque pô Fêmea o dia Você acompanha pela internet Tá todo mundo lá É Tem pressão ainda né mano E outra mano Tinei Thier E Thiago Soares Que eram os caras Que eu tava mais ouvindo Na época Pra ter ideia de sacada E tal Os três voltou na minha música Falei mano É lindo Isso é muito bonito Eu costumo É É O Diego me ajudou muito também Parcerar os caras Do time do Esmeralda Botarem peso E aí eu falei Mano É É grande isso Pô É os meus ídolos Os caras voltaram na minha música O Thier Escreveu que é a preferida dele De todas Pô Aí a gente ganhou No júri técnico E no júri Que é o público né Que é o júri popular A gente ganhou nos dois Falei Pô mano Isso é lindo demais Pô Entre seis mil pessoas Seis mil canetadas Só podia uma Por compositor Ah Já acabou Com o Pim Tando pra ver Aí Então mano Aí tipo assim A rádio entrou em contato Os caras foram foda mano Tipo Na primeira Primeiro contato Depois eu xinguei Muitos caras Hoje não Tô de bem Mas eu fiquei muito bravo Os caras Mano Renan Parabéns Aqui é fulano de tal Primeiro eu vi tocando 031 Já achei que era cobrança Mas é Porra Você é o Renan E tal Parabéns Aquele sotaque Opa O que é da FM Dia Eu sou Diretor técnico Você foi vencedor Do concurso tal Vai falar daqui a pouco Aí na rádio ao vivo Se você quiser filmar Se você quiser gravar Aí Fica ligado aí na rádio Que daqui a pouco vai falar E tal Parabéns Pra você Gustavo E tal Vocês vão vir aqui na rádio Pra falar sobre a música E a gente vai escolher um artista Pra gravar a música Eu já fico ali Puta Eu vou pro Rio de Janeiro E não aconteceu E eu falei pra um monte de gente Feliz A gente tá feliz A gente fala E nego Tipo Deve ter achado Ah esse moleque mentiroso Até hoje não aconteceu nada Não sei o que A mulher que pôde É meu dia É Então Aí mano A resenha da Nocaute foi isso Aí o que aconteceu O Thiago Você conhece o Gaúcho Viu o concurso Viu as composições Composições minhas Falou Mano Quero te ajudar Quero estar com você Também não quero nada Agora Quero te ajudar E mano Começou a ajudar a gente Começou Ó Se for gravar Eu edito aqui Se for gravar música Eu faço a mix aqui E tal E aí Me apresentou Pro Marcelinho TDP Que é o Marcelinho Tomando o pagode Que não conhece E tal Aí tipo assim Ele pegou E Me juntou Com o cara Que é mais ou menos O cara Que eu Que eu quero ser Assim Daqui uns anos Que é um cara Que vive bem Da música Em especial Da composição Tem um projeto Consolidado Nacionalmente Que é um cara Que Pô Uma Uma generosidade Total com quem Tá vindo Com quem Tá chegando E tal Que é o Marcelinho E aí o Marcelinho Falou Mano Quero te ajudar Também Gostei De você Gostei Das músicas Gostei Do seu jeito Cantar Quero nada Agora Vamos fazer chegar Depois a gente vê E tal Não sei o que E aí com a demora Da rádio Pra gravar música Porque a promessa O prêmio Do concurso Era Sua música ganhar A gente vai Produzir Com algum Produtor famoso E alguma banda Famosa Sois Maroto Péricles Algum famoso Vai gravar sua música Esse era o prêmio Então era um prêmio Não pra um artista Um prêmio Pra um compositor Ter a música Tocada Numa rádio FMD Na voz De um grande intérprete Que é o topo Pra qualquer compositor Exatamente E eu já tava feliz Com isso Mas Deus Ele vai além Do que a gente imagina E aí o Marcelinho Falou Mano Conversei com o Erickson O Erickson É o diretor Geral Da porra toda Da FMD Ele falou Mano Conversei com o Erickson Ele permitiu a gente Gravar música Desde que a gente Traga um artista A gente Conversa A gente paga A gente faz o que for Traga um artista Grava música E ele toca a música lá Como prêmio Do concurso Vamos embora De juntar dinheiro Na pandemia Sem show E vamos embora E chama patrocinador No final O Frank falou Mano Vamos embora Se não tiver o dinheiro Grava Eu pago Vamos fazer o bagulho Que tem que fazer Pra tocar a música Lá na FMD Aí O Marcelinho ligou O Tchê falou Não quero nada Essa música Eu amo Essa música Essa música É linda Eu É a minha preferida No concurso Eu vou aí Com o menino Vou estar em São Paulo Tal dia Tal dia Tal dia Ver um desses dias Eu vou Não queria nem Que a gente pagasse O traslado Ele queria vir Aí ele falou Não mano Vai pagar o carro Pra te buscar E tal Isso aqui Veio Generosidade total Também O Tchê Sem palavras Sentou com a gente Conversou com a gente Cinco horas Nem se preocupou Em gravar Ficou conversando Aí na hora que o Ney Falou Vamos gravar Ele falou Vamos embora Tô aqui Vamos gravar Meu show é só de noite Tal Não sei o que Ficou lá com a gente Aí gravou a música Veio A convite do Marcelinho O Marcelinho Abriu várias portas E aí o Marcelinho Trouxe aquele time lá Que eu não sei Nem o que falar Que eu não sei Nem como que aconteceu Se eu tivesse gravado Eu ia achar Que eu sonhei Então tipo Mano Fujoara Vioto Lombardo Lombardo Mano Bóris Lombardo Mano Todo mundo que o Ney Conhece aí O cara gravou Exalta Arte Popular Todo mundo O cara é uma lenda 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 viva Bóris Fujoara Vioto Dan Renanzinho Cabral O moleque é uma estrela O moleque é um meteoro Ele é um furacão Você já teve chance De conversar com ele ao vivo? Não Não tive É maluco É maluco Não tem como O ambiente ficar normal Com ele no ambiente Ele é doido É mesmo? Queria pular na piscina Antes de gravar Não, depois eu gravo Moiado Não se foda Meu velho Foda Não se foda E ligou pro Thier Não, não, não Você tem que falar Com o menino aqui Você tem que falar Ligou pro Thier Ficou enchendo o sábado Do Thier Na chamada de vídeo Dele Depois o Thier Falou Deixa eu falar com ele Aí eu peguei o celular Falei pro Thier Até no começo Da nocaute Um pedacinho Da nossa conversa E o Thier Deu um monte De conselho E tal Então mano Através do Marcelinho Tudo isso aí Porque a gente não ia conseguir Poderia ter o dinheiro Que for Que a agenda dos caras Não ia dar E você sabe Quando você é pequeno Você sabe como que é Você fala O cara fala Não dá Tô no Rio Boris veio do Rio Só pra isso Boris veio do Rio Só pra isso Tô tipo assim Eu me barro muito Na parte de produção musical Velho E vou falar Tua onda né Fico paulada na nuca Velho Foda A outra música Que eu ouvi também agora Puta É louco Marcelinho Mano Aí depois Anselmo Lima Nasco cobertura Mandou pro homem Falou Deixa Deus te usar Ele fez lá o que ele quis Deixa eu ver mano Então tipo assim Mano A ficha técnica É de maluco É bagulho O que eu via lá As ficha técnica Do Belo É aqueles caras Você fala Mano Eu não acredito Que esses caras Gravaram minha música Então foi um presente mesmo Se eu falar pra você Que eu economizei Um real pra gravar Não precisei mano Graças a Deus Foi um presente De Deus mesmo Tipo de colocar As pessoas certas O cachê Que os caras cobraram Não existe Fujoara Em vez dele De nós fornecer Bebidas Bagulho pra beber Ele ligou no Zé Delivery Colocou bebida lá Pra nós beber Mano Uma generosidade Que Surreal Parecia Que os caras Faziam uma cota Sabe Tipo que Tipo Ah Parecia É o trabalho Do nosso parceiro Do parceiro nosso Mas tudo isso Pra do Marcelinho Porque ele tem Essa abertura Com os artistas Ele é muito De verdade Com os caras Os caras precisam Ele Então tipo assim Ele Ele é amigo Do diretor da Sony Ele é amigo Do diretor Da FM o dia Ele é amigo Do Borão Ele é amigo Mano Então tipo assim Ele trouxe Essa parada Como se fosse pra ele Os caras vieram Me trataram Como se fosse Como se eu fosse Parte do Turma do Panor Como se eu fosse Alguém famoso Os caras me trataram E eu Não foi tipo O presente Mano De Deus mesmo Assim Foi na hora certa No momento certo No jeito certo É O Fugiwara pediu Olá Dois Ballantyne Monstro E ele que pagou Nós bebemos Na conta do homem É bravo Eu fugi Ele várias vezes Ele é embaçado Mano Ele é embaçado E deixa eu te falar Uma coisa Então hoje Marcelinho Meio que tipo Se tornou um produtor seu Sim Audiovisual nosso Vai ficar na mão dele Só que assim Mano O foda É que o homem Ele cuida De várias partes Do Turma lá Então tipo assim É uma parada Que a gente não pode Ter muita pressa A gente já entendeu O time da parada E na música Também não pode Eu entendi Que na música Também não pode Não adianta Que nem agora Foi surgir agora O convite da FM Dia Dois anos e meio Depois Só que do jeito certo Eu vou ganhar Como artista E como compositor Eu vou lá Vou dar uma entrevista Na rádio No programa Que o Ferruge vai Que o Thiaguinho vai No programa Que o Zeca foi Que o Arlindo foi Então mano Tipo assim Não E é o que eu falo É um bagulho Que o dinheiro não compra Não adianta Você pode chegar lá E falar FM Dia Quero vir aqui Dar uma entrevista Na mesma cadeira Que o Ferruge Deu Que o Thiaguinho Deu Quanto é Os caras falam Mano Não é dinheiro Você tem que estar Com um trampo legal aí Tem que estar acontecendo Alguma coisa E aí através Do campeonato Da composição Eu vou acabar Aparecendo como artista Também Então tipo assim Mano Foi dupla honra Eu queria uma coisa Deus fez de outro jeito E vai chegar lá Duas vezes melhor Tipo Eu vou botar Minha cara Minha voz Vai estar na rádio Junto com o Thiê Que é um cara Respeitadíssimo lá Então tipo assim É Eu só Agradecer mano É que eu te falei Merecer mesmo Eu não mereço Mas É a coisa de esperar De fazer do jeito certo De não ter Afobação E o Marcel Aprendi muito isso aí Com o Marcelinho Eu falava Mano O cara da rádio Ele vai falar com o seu hoje Amanhã ele não vai nem te atender Porque ele tá numa reunião Lá resolvendo Um bagulho Aí você vai achar Que o cara já não gosta mais de ser Que já não vai mais acontecer Aí o cara demora uma semana Aí ele te responde Só que ele também não dá esperança Você tem Ele fala assim É do game É do jogo Faz parte Faz parte do jogo Você que tá aí É do game Tipo Vai chegar a hora Que vai ter que acontecer Você tá ali Há tanto tempo Tanto tempo Que ele vai falar Mano dá uma vezinha Pra esse cara aí Vai Deixa ele passar um pouquinho Então mano É isso Então essa paciência É tranquilidade A gente adquire Caidade também Quando a gente É mais novo A gente afobada A gente acha que tudo tem que acontecer No nosso tempo Não é Não é Se fosse No meu tempo Eu ia ter ficado conhecido aí Um mês Como compositor Depois ele ia baixar Quem é Renan? Não sei Entendeu? Agora no tempo de Deus Já vamos ver minha carona gorda lá Já vamos Ouvir minha voz na rádio Numa rádio que Pra mim é a maior De pagode do Brasil Então não posso Querer nada mais do que isso Automaticamente Tocando FM Dia Tem rádios do interior do Rio Que já querem a música Já entram em contato Isso a gente já tá conversando também Então acaba acontecendo Daqui a pouco Tem um showzinho lá Com a banda Um fim de semana Daqui a pouco você tá indo Uma vez por mês Então é isso E daqui a pouco O Brasil inteiro né mano Amém mano Amém É a nossa Pra isso Sem pressa Fazer do jeito certo Pra coisa acontecer né Eu tô aprendendo muito Dessa forma também A gente tem que fazer Mas não ter pressa Pressa Colocar a carroça Na frente dos bois Não adianta Não adianta A Coca-Cola A Coca-Cola Vendeu três garrafas No primeiro ano Você já ouviu a história Do cara da Coca-Cola Três garrafas De refrigerante No primeiro ano Era pro cara Desistir Só o cara falou Não meu produto é bom Eu vou Vou melhorar O marketing Vou melhorar O recipiente Vou mudar a cara As cores E tal Hoje é o que é aí Lógico Nem todo mundo Vai ser uma Coca-Cola Mas é uma inspiração De você falar Mano Eu vou parar Né Vambora Vamos tampar Ainda mais sendo Que nem eu falei Você vai tendo Pequenos resultados Que é um combustível Pra você correr Mais dez anos Aí vai ter Mais os detalhinhos Aí você não para não Tem que estar Sempre em movimento Sempre em movimento É o Isso é o que eu estou Vivendo aqui também mano Que nem até Pra estar fazendo Esse talk show aqui É uma parada Que eu comecei Meio despretensioso mesmo Tipo Porque eu comecei A fazer um programa Aí nesse ano De 2022 E isso Eu tinha que Se estimular A fazer algumas coisas Entendeu E isso foi uma das coisas Comecei Tipo assim Nunca tinha feito Não tinha assim Tanto intimidade Com a questão de Estar falando E tal Dessa forma Mas falei Não Vambora Vambora Em movimento Caminhão parado Não pega a frente Tá ligado É assim mano E tá acontecendo Porque a galera comenta Que nem os meninos lá de terça A gente sempre fala De você Tipo Quem será que vai O menino lá faz também De quarto O podcast dele A galera também pergunta Quem será que vai E tal Tem que estar em movimento E você faz muita conexão Né mano Muita conexão Muita conexão Tem novidade chegando Cara Através do Royal Royal Emerson Royal E o Zulu Que a gente tem Amizade aí De muitos Carcerazes O Royal Tava no Podpah Segunda-feira Segunda-passada E O Zulu Me colocou em contato Com o cara Que é o CEO Dos caras Tá ligado O empresário Dos caras Aí É os melhores do Brasil Coisas aqui Por quê Tipo assim Eu tô em movimento Troquei uma ideia Com o cara O cara me deu Algumas diretrizes Faz isso Faz aquilo Vai mudando Provavelmente Mais um pouquinho Pra frente aí Vão ter coisas boas Também acontecendo Entendeu? Com certeza É mano É um aprendizado Né mano É um aprendizado O que você tá fazendo Com o coração Outras pessoas Que também fazem A parada com o coração Tipo esse cara aí Se identificam Porque o cara Podia falar assim Ô mano Não vai dar Pra falar Com o seu parceiro lá Não Mas não vai Quem quer fazer O bagulho Do jeito certo É uma coisa Que o Marcelinho Sentiu comigo E aí o cara Fala assim Pô vou ajudar Vou ajudar Porque o cara Tá na intenção legal Aí eu vi Que você já investiu Aí no No cenário É mano Já tá com Um produto aí De alguém Que tá te ajudando Aí já põe aí Na câmera É isso mano E Deus abençoe O que você faz Com o coração Eu quero agradecer Ao Victor Eu falei pra ele Até que ia dar Um salve aqui Um abraço Victor Muito obrigado Pelas palavras Pelas dicas E eu acredito Que quando eu for No Brasil A gente vai se conhecer Se você não vier aqui Até Londres antes Entendeu Pessoalmente Mas já E ele também Falou que é um cara Que tipo assim Mesmo no nível Que os caras Estão hoje lá Porque os caras Hoje acho que é o maior Podcast do Brasil É o maior É o maior O maior podcast do Brasil Ele falou pra mim Eu faço as mesmas Coisas que você tá fazendo Eu vou atrás De procurar também Saber As pessoas também Tipo Me passam algumas coisas Ele falou Então não vejo problema Nenhum te ajudar Tipo Os caras dão Poderia Não sei se é esse Victor Mas os caras dão Montoria pro Brau No mano a mano O Brau foi até os caras Pra entender Como é que faz Como é que Entendeu O Brau O Brau Se ele abrir a boca Ele tem público Pro podcast dele Mas ele foi saber Porque os caras É referência Tem jeito Você tá a fonte certa Você tá a fonte melhor Então E é isso Tipo assim Porque a gente Tá em movimento E assim Eu não ganho nada Com isso daqui Entendeu É pra galera Tipo Mostrar Que nem você tá aqui Tendo algo A oportunidade De falar Sobre a sua vida Entendeu De expor Os seus trabalhos E acho que Isso é super interessante Pro artista Entendeu É muito Pro artista Pra quem tá começando Pra quem tá querendo mostrar a cara Porque a galera Gosta muito disso Saber como começou Tem gente que tá querendo começar Não sabe como Aí o cara fala Pô Então é difícil mesmo Pra todo mundo Vai conhecendo as histórias E aí tem gente Até que quer começar Um podcast Quer começar um papo Que nem nós estamos fazendo aqui Aí você fala Mais ou menos Então eu acho Que tudo na vida Antes de ser dinheiro Como você falou Que não ganha nada É inspirar outras pessoas Mano Aí não tem como Aí nem que vai pagar Não vai falar Mano De noite inspira Muita gente Tem que estar com ele Quanto que é de noite Pra você pôr nosso lobo aí Pra você pôr E vai acontecendo Isso eu não tenho dúvida Porque Você sempre foi bem sucedido Nas paradas Que você fez aqui É só mais uma delas Vamos pra cima Amém E o que precisar Conta comigo Porque o que eu precisar Eu vou contar com o senhor Com certeza E aí Depois você tá me lembrando aqui Eu tive uma ideia aqui Vou aproveitar esse momento Pra estar até falando isso Que Quando eu comecei A tocar corda e tal Isso lá atrás Eu tinha Uns amigos Que me ajudavam Tá ligado Tipo lá em São Paulo O Maquinha O próprio Maquinha Também me ensinou Muita coisa E E eu não sei Eu vou estar postando Nos stories aí Se você Essa semana Ou a semana que vem Eu vou estar começando A fazer uma live aí Pra estar ajudando A rapaziada Que tá começando a tocar Não é curso Não é nada É só pra estar Estou ajudando mesmo Tipo a galera Que eu quero aprender A tocar cavaquinho Tem o stories É bonito Vem comigo Manda pra me ajudar A divulgar Isso é bonito A galera aí Que tem a realidade De fonte De saber onde buscar Como começar Isso é legal pra caramba Exatamente É tipo assim Cara A gente Pessoas ajudaram A gente lá atrás Certo? Eu até hoje Eu até hoje Dependo de muita gente Também Nada mais do que justo A gente também Transbordar na vida De outras pessoas Entendeu? O conhecimento Acorda né mano Exatamente Tem uma coisa boa aí Que vai fazer Muita diferença Na cena E não sabe Como começar E aí você traz Um cara desse Amanhã o cara Até passa a gente É verdade Puxa a porta É assim Tem que ser É verdade Fala sobre a nova música E se tiver mais algum projeto Rolando Solta a voz Mano Sobre o projeto A gente tá pensando aqui Pra galera aqui da região Que tá aí assistindo Que assistia aí depois A gente tá pensando Em fazer um ensaio aberto Do Renan Ensai do Renan Pra gente testar Algumas composições Que a gente vai gravar Um audiovisual Lá pro final do ano E eu vou pôr Algumas coisas de composição Pra gente testar Algumas músicas Pra entrar no repertório Novas, velhas Isso é uma parada nossa Mesmo em casa Sabe Tipo Como se fosse um quintal de casa Assim Pra receber os amigos No meu negócio No meio da semana Uma das novidades é essa A gente tá com essa ideia A gente só não tem local ainda Mas a ideia já tá pronta Sobre a música nova Mano Composta por mim Pro Alas Reposta Meu Pai Serasso É Música que fala de Na verdade A música é uma linha Do tempo de nocaute Tipo O cara Se apaixona E depois Tipo Ele já começa A pensar na casa No quintal No filho E pô Já pensou Se é amor A gente pensou Nessa linha do tempo A continuidade de nocaute E Tá aí Pra quem quiser ver Já batemos Acho que 6 mil visualizações No YouTube De ontem pra hoje E Tá pra quem quiser ouvir A gente fez com o coração Mais uma vez Lembrando A gente não foi Até a guitarra moda Nem nocaute Nem em Flores Amarelas A gente não buscou Dancinha A gente buscou A gente buscou Uma verdade Tava do coração Coisa que Que a gente ouviu Se emocionou Se arrepiou E falou Mano É essa É desse jeito Que a gente quer gravar E tal Nada contra Porque mano É um comércio A música Então tipo Se tiver dancinha A música chega Muito mais longe Então a gente Na verdade Saiu um pouco atrás Não tô falando Que é ruim Ter dancinha É ótimo Se tiver dancinha É maravilhoso Que põe umas meninas Pra dançar O babulho acontece Ter dança É né mano É A gente buscou Fazer uma parada Que vem do coração Eu já não danço Legal não Aí Puro mesmo Mano Uma parada Música Tipo assim Pra você fechar o olho Ouvir em casa Ouvir no carro Mandar pra sua mina Mandar pra aquela mina Que você tá gostando Ou só ouvir mesmo Pela melodia Porque Tá muito bem tocada Procurei Interpretar da melhor forma Os backs fizeram Um trabalho lindíssimo É Então tipo assim Foi tudo com Muito carinho Devagar A gente gravou lá Em outubro Foi lançar Só agora Pra poder Fazer um bagulho É Tipo assim Mano Em coração mesmo O que eu posso dizer É que a gente entregou tudo A gente usou tudo Que a gente tinha de recurso Nas duas músicas Entregou tudo Que a gente podia nelas Porque eu acredito muito Que música é É É verdade A música tem que passar uma verdade Se a verdade do cara For alegrar as pessoas Com um dancinho É isso que ele tem que fazer Se a verdade for passar um sentimento É isso que ele tem que fazer Se a verdade for conscientizar Tipo Pega essa cabeça Tem que fazer isso Tem que Se a verdade for abatucada mesmo Pra arrepiar Pro coro comer Tem que fazer E a gente foi pra esse lado Fizemos o que eu acho Que é a minha verdade Que a gente gosta É É o Alex Então tipo assim É É isso Ouça Tá aí Ouça a música Ouça com ouvido De ouvir mesmo Tal De curtir Se puder ouvir com fone E Depois manda opinião Lá no YouTube Manda no Instagram Que é muito importante Pra mim também Essa peneira Mas é isso A música tá linda Tá na rua E vambora Vamos trabalhar em cima dela Agora aí Uma analogia Pra fazer em cima disso Que você acabou de falar Tem É pra matar a fome E tem comida Que é pra degustar Gente Exatamente Resumiu O senhor resumiu Comida que é pra degustar Comer devagarinho Devagarinho Foi feito com Com ingredientes raros Tem o fast food Olha E é muito engraçado Tem o fast food Que é rápido E passa a ser Vem com o nome Rápido de novo Que é os 15 minutinhos Que rola hoje As músicas Que não tem Que eu digo É tipo Uma mensagem Muito forte E tem muitas Que são elaboradas Com mais Paciência Com mais calma Mas que também É Durou um pouco mais É Durou um pouco mais É isso Resumido Ó Falou aqui assim Primeira vez que eu ouvi Pronta Dei vontade de casar Minha mina Entrando com esse som Papo reto Caso é pra negra Negrão Pega o casamento Fala pra ele Não negrão É só casar Meu velho O que que você está pedindo? Já tem a mulher Já tem tudo Vai ficar rico Vai me deixar rico Ó Eu não posso Eu não posso terminar Essa live aqui Sem mandar um abraço Pro meu amigo Você não vai ficar chateado Comigo Dieguinho Te amo Viu meu velho Dieguinho Diego Ramos Diego Ramos Meu braço Ali é de verdade Aquele ali está enfrentado Pra você Ele é meu Você sabe disso Ainda vai brigar Um pouquinho A hora que você voltar Você não vota mais Você está aí É outro dinheiro É outra É outro É outro sistema Meu velho É outro sistema Se eu vou aí Eu não voto nunca mais Renan Como que está a agenda Meu velho Quer falar alguma coisa Da agenda aí Pra galera Caiu hoje Caiu hoje pra gente Quarta-feira Em Pedacicaba Véspera de feriado Lá no Sun Garden E o resto Eu tenho que olhar Porque entra muita coisa Assim de última hora Mas a gente está Em Pedacicaba No Sun Garden A gente está Em Pedacicaba No Bangalô Sunset A gente está Em Nimeira No Tarzinha E tem mais Uma ou duas cidades Eu tenho que olhar lá Mas eu vou postar A agenda no Instagram Quem está acompanhando Depois dá uma olhada lá Mas tem bastante pagode No fim de semana Pra galera Coisa linda Cara Muito obrigado Por esse bate-papo Eu que agradeço Top demais Em breve Voltaremos a bater Um papo aí Você contando Como foi a experiência Que é meu dia E acredito que Com outras novidades Aí também Então mano Só tenho a te agradecer O Cupim já esfriou Já comeram Toda a sobremesa Que era lá No papel alumínio Tá observando Ó Mandaram você falar A frase final Aí mano É Minha esposa Tá me lembrando Aqui É A sessora Aí Tá vendo A gente fala Tanta coisa Que esquece de tudo Aí ó Só lembrando O Chico me lembrou Quinta tem Catavento também A Sunset no Catavento Meu parceiro Mob Lá em Piracicaba Também Então me em Piracicaba Três vezes Esse fim de semana Se liga aí rapaziada É nóis Vai chegar falando Diferente Depois Zé Zé Orai 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 É Foda Tô me junto Fala aí mano A frase Se não Fala meu velho É tudo Você Deixa aquela Inspiração Que tava guardada O dia inteiro Aí Fluir agora Sobre seus lábios Pensamento Pensamento do dia Só sei Que nada sei Mano eu acho assim Pensamento pra galera aí Que me ajudou muito Quanto mais longe O elogio Do objeto Elogiado Mais ele significa Então Seja você um cara aí Que faz o trampo A ponto de O que você fizer na vida A ponto de ser elogiado Cada vez por mais pessoas E cada vez mais longe De você Tanto que é uma honra Pra mim Tá falando de noite Ele lá de Londres E não se elogie Porque quanto mais perto O elogio Do objeto Elogiado Mais insignificante Ele é Então trabalha Corre atrás E quanto mais longe Vier o elogio O mais importante Ele vai ser E com certeza Se você trabalhar direito E não desistir Vão vir elogios De longe Pra você aí Continuar Só na caminhada Entendeu? Então mete a cara Vai pra cima O bagulho é doido Mas nós é mais doido Que o bagulho ainda Vambora E o bagulho Ficou doido com a gente Exatamente Mas nós que ensinou A loucura pra ele Eu nunca tinha O Diego Mas mano Tamo junto Diego e o Maldonçal Eu nunca tinha Contado Parabéns Tamo junto Isso aí é do Não vou lembrar o nome dele aqui Depois eu te mando É um filósofo Filósofo brasileiro Muito bom Professor Que eu assisto ele direto E aprendo muito Vou te mandar Que era bom Porra top Top Mano Obrigado Deus te abençoe Mais ainda Olha o Josimar Prince Olha o príncipe aí Fala prince Canta nada Toca nada O Alexandre Que passou aí Que tá tocando agora Com o Léo Chaves Que era Dupla com o Vítor e o Léo É um convidado meu também Que vai tá Vindo aí Vou falar também Não lembro a semana Claudinho de Oliveira Vai tá batendo papo Comigo aqui Tem uma galera Que tá por vir Vou tá postando aí Então Legal Me manda Me segue Me manda Sotaque também Quem não me segue Começa a me seguir aí Eu vou subir essa resenha Pro YouTube também Depois vai lá Curtir no YouTube E vamos que vamos Vamos que vamos gente Vamos junto Família Deus abençoa aí E amanhã Eu vou chamar vocês Eu vou chamar vocês lá Vamos lá Vamos fazer pelo menos uma Vou escrever junto amanhã Vambora Tá convidado Mandar até a sala Para os meninos do TTT Toda terça tem Caneta Não falha O projeto já tá Dois meses Sem falhar uma terça Então não é TTT TTT TTC Toda terça tem Caneta Coisa linda Faltou o C Agora já que completou Faltou o C Amanhã C vai tá com nós Teve tá junto Ah mano Um abraço Gente Obrigadão Valeu Boa semana pra todos aí Valeu Valeu Tamo junto Tamo juntão É de noite É de noite É de dia Chega a sogra Chega a tia Quase cedo É batela no fogo Quase cedo Vamos voltar Vamos voltar